Eu não escutei nada, velho. Ficou doido, peraí. Ai, eu tô morrendo de vontade de comer cachorro quente ontem lá e eu sei nada. Ai, velho, eu mandei mensagem 5 horas. Eu apaguei, ó. Eu tava na ressaca do caralho. Eu mandei aqui a mensagem 5 horas e ninguém falou nada. Aí eu fui desistir, né, velho. Cara, eu dormi. Sim, você de ressaca. Nossa, velho, eu fui de ressaca até hoje, hein. Porque de ressaca até hoje é difícil. Alguma coisa certa não está errado. Aí eu fui desistir, né, velho. Cara, eu dormi. Sim, você de ressaca. Não se preocupe não, velho. Eu não passo de domingo não, mas é. Nem que vai ser o nosso. Eu, você e o ANP. Belelele. E aí? E aí? Aqui é o Zangado Games. Vai me levar a arena agora. Daí, acabei de iniciar aqui, velho. Se quiser mandar PT, só vem. Tem que pegar os da Felipe lá. E aí? 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 Agora lascou essa miséria aí. Eu te amo. Mas tem limite. Tá frescura no rabo? Rabo de quem? Guilherme Henrique Morandi Pimenta. Olha o nome da criança, velho. Boa noite, meu lindo af. Hoje você tá de camisa. Camise. Wagner Castro, tem espaço pra mais um? Cara, acabei de estartar a bagaça. Quem quiser vir, vem. Hoje eu não vou botar limite pra ninguém. Só manda PT e participe. Victor Maia se inscreveu no seu canal. Sobe, salve, Victor. Eu vou fazer pro meu 10. Ó, o verdinho aqui. Eu falei com esse Sabino aí. Quanto é que tá o cinto? Ele... Verdinho é o Dolinho. Aí eu peguei e falei... Eu peguei e falei assim. Padido, quanto é? 1.9. Fazer o que, Leandro? Vai, vou fazer... Vou puxar a arena. Vou dar uma moral. Porque vai acabar amanhã o evento de XP. Como eu tô drofando o núcleo ainda igual um retardado. Entendi. Eu quero fazer pelo menos até o 75, né? 108, não precisa ligar, será? Ei, essa... Ei, essa... Essa DG nova aí, a Aremba. É boa? É a Aremba, né? Que fala? A Aremba, né? A Aremba é uma DG diferenciada. Ah, vê que bicho safado. Ele quitou minha mula. Tá suave. Porra, eu acabei de falar, velho. Sua mula vai me ajudar a passar do DG lá dentro, seu Arrombado? Oi, a... Oi, a... Oi. Poxa, mudou o nome agora para a Aremba. Acabou de arredar, espera um pouquinho, pô. Aremba? Aremba. Ô, mas é isso. Na boa, vou te falar sério, de coração, sem querer tiltar você na live. Toda vez que eu tô na live é a mesma coisa. Se acabar essa porra, eu compro, velho. É isso aí. Arrombado do caralho. Põe ele no lugar dele. Põe ele no lugar dele. Agora, agora você me manda os auses. Agora você me manda os auses, balão. Manda os auses que ele vai me quicar. É o F-Extreme, mano. Ah, não. Tô te ensinando o jeito que doma essa mulher, esse Moisés. Ô, a Sol quase que ficou o Moisés de verdade hoje. É o quê, rapaz? Seu... O retorno. A Sol o quê? Quase que ficou o Moisés de verdade hoje. Moisés saiu da guild e botou maior pressão lá que tinha saído mesmo, velho. Eu cheguei lá, Sol eu tava mandando mensagem, pá. Ô, Moisés, pode tirar seu mago, não pode? Já, tira aí. Iago. Esse aqui fica sem meus beijos. E aí, Iago, vai sugar a XP. Que player, salve, salve, mano. Quanto de PA? Ô, Victor. Tá 19,631. Assiste o Showcase. É, boa ideia. Ô, mas, velho, bota o link lá pra vocês fãs da puta assistir o Showcase. Cadê? E aí, ô, Iago. Vai sugar o XP dos caras na live aí? Vou, velho. É, o Kakaroto comprou o gol, viu? Tirou a tema. Eita, caralho. Eu vou receber desculpas ao vivo, Iago. É, velho. Se você merecer ela, sim, velho. Pergunta aí pro dono do Char aí, Iago. Salve, salve, Afobado. Mano, por enquanto fechou a PT, velho. Pelo jeito é que fechou a PT. Mas é sério, Iago. Eu falei pra você que isso dava, mano. É, sacou. Cara, mas honestamente, pelo... É o bug do jogo. Não deveria, mas... Fazer o quê, né? Não, é igual eu falei pra você. Eu, eu, Iago, sei que por eu ser level mais alto, o XP é menor do que um cara com level baixo. Obviamente é isso. Mas o meu dano, mata o boy de uma vez e ele upa o XP em geral. Então não tem lógica ali, eu não tá pegando XP pra nada. Eu tô level 200, sou level 100, tudo não tá, não tem. Caralho, Moisés, o... Ó, o Moisés tá flodando a parada aí, ó. Galera, entra nesse like aí, ó. O pergaminho não ia servir pra nada, eles não iam ganhar dinheiro. Cadê você, Verdin? Anderson Oliveira, salve, salve, Anderson. Falou pra vocês. Dota, não lembra de mim, não? Qual que era o nome do personagem, ô, Anderson? Qual o nome do personagem, Anderson? Fala pra mim. Vou jogar qual Dota, o 2? O 2. Carlos César Moreira. Ô, Moisés, salve, salve, Carlos. Ô, Moisés, baixa o AXP aí, viado. Ué, espada memorial aqui, ó, pra nós. O que é o AXP? O AXP que eu te falei, é onde tem espada memorial, velho? Eu tô com espada memorial aqui. Eu também peguei. O AXP que eu te falei, dá... Só você baixar a EA Games aí. Baixa aí o... Aquele... Coloca... Bora aproveitar a perfuração, então, bora. Não, eu tô zoando, pô. Vou... Vou jantar. Vai, porra nenhuma, eu te conheço, você vai jogar, velho? Vou jantar, velho. Você tá com a espada memorial aí? Bufa nóis aí, então, velho. Bora, Dolin, bora, 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 bora. Entrar e vamos começar a passar dos drais, velho. Até de manhã. Mentira. Tô brincando. O balão. Amanhã é o trabalho, amanhã é o trabalho. Masch, balão, você tá com o portador? Tá, ô. Você tá doido, balão de portador, viado. Anuncia aí, ô. Anuncia a live aí do Iaga aí. Anuncia nada. Ah, é, ué. O cara não sabe nem o que é ser portador. O balão, o balão, espera. Ô, Jequiti, velho. Ô, Moisés, lembra do Jequiti? Hã? Jequiti, jogava com a gente na Bratva? Você dropou o quê? Peraí, velho. Altíssimo? Peraí. Sério? Ah, não é alto, velho. Ué, mas tá bom, ué. Aonde? Você dropou onde, viado? É, eu falo de esperto, velho. Eu falei pra você que você é farmar. Ai, velho, dizê, viado. Eu falei pra você, Zinho. Eu confiava em ti, velho. Tá um biso, mano. Aceita a guild aí, velho. Pra você ajudar e upar a molinha aqui, vai. O que é que eu dropa depois pro seu real, o Raianinha? Ô, Moisés. Salve, The Play. O que é que eu dropa você depois? É. Mas tá bom, Deus do céu, mano. 12 bi aqui. Tá bom, ué. Caralho, Jequiti. Jequiti, Jequiti. E se eu dropar é 12 bi. Se eu dropar é só. É só. É só. É altíssimo, velho. Falei, puta merda. Ô, Elivelto. Qual foi, velho? Tô devendo nada pro Raziel não, velho. Por Raziel, eu não devo nem satisfação, mano. Ô, galera. É o mesmo esquema, seus porra. Deixa que só eu mato. Senão não vai cair drop nessa porra, não. Eu vou ficar atiltado. Dando pra dar o último hit. Eu não tenho. Eu sou o único que não tem aqui. Eu dou pra vocês, esses caras aí. Bora, galera. Bora, galera. Mano. Bora, galera. Bora, galera. Eu ouvi, hein, Kakaroto. Bora, galera. Ô, Iago, eu tenho 400 de IPA. Você acha que eu consigo dar o último hit pra matar algum bicho? Sei lá, velho. De fatal, sei lá. Eu não tô de BM. Eu tô de BM, não, cê é louco. Iago. Oi. 100 likes até 5 da manhã hoje? Eu trabalho, né, velho? Amanhã tem trampo, caralho. E você não pode trabalhar virado, não? É, eu não. Porra, velho. Postaram o vídeo lá de eu dormindo na live, velho. Cês são muito cuzão, velho. É nada que vocês... É nóis, Andres. É nóis, Iago. Eu já imaginei eu dormindo do seu lado, gente. Só isso. E você acha que os caras não iam fazer isso, mano? Tem que fazer, né? Caralho, velho. Ele dormiu na live, mano. Quem nunca? Eu nunca fiz live. Eu dormi na cadeira, mas não tava na live, não. Oi, dormi na casa dele mesmo. Hum, dormi na casa dele, foi. Não, não sei a drag aí, Balão, pra mim, Balão. Oi? Não sei a drag de Ruxá, Bruminha. Pô, peraí, porque tem que ser nos intervalos da Wave. Tu te mandou o link? Ah, tá. Já te mando, velho. Tô na DX aqui. Tô na Arena. Já falei. Tão que me vender essa drag é pra... Ô, vou lá, Jantar. Falou aí, valeu. Ô, falou. Não é que você for jogador, você me chama. Tem que é que eu quero... O cara não tem me vender a drag é pra... Ô, galera da Live. Eu tô recrutando aqui. É pra uma guild mula que eu tô upando, mano. A guild aqui, ó. Tá nível... Nível... Três. Ô, pergunta pros caras aí, o daqui tá na PT, se não tem uns itens de GL aí pra me dar, não, velho, aí, umas chacrã, hein? Você, 20k de PA, chorando chacrã pros caras. Olha, olha o que que eu tô usando aqui no parceiro. Mano, o cara tem... Mal, Carlos, agora que eu tô lendo, fala aí, Iago, tem o ATS? Tenho, mano. Mandando o PV, depois eu te passo qual coisa. A única coisa que presta é isso aqui, ó. Ó, essa moto aí, ó. Você tá pagando bem, doce? Dá chacrã, não. O cara tem... Cara, é a motoca do cara, velho, pedindo chacrã, velho, na Live. Olha só, velho, a moto do cara pedindo chacrã pros malucos na Live. Ah, é moto ligada à conta de 90 dias, qualquer um tem. Não, eu não tenho. Eu também não tenho, não. Não tem porque é porque é. Caralho, extensor também, 400. Farmou, Izinho. Torofião. Farmou. Dá pra me vender agora pra mim. E eu, se eu fosse o seu, eu usava já no seu SIG pra deixar ele frio alto. É, velho, você já ia usar a minha mãe, ó. Oh. É, não sei. É porque assim, eu tenho que ir pra transcendente e fu ainda, né? Aqui, aí eu deixei aquela pérola azulzinha. A pérola azulzinha de 200%. O negócio tá upando que só pega. Apesar também, Zinho, que se você vendeu extensor, você já inteira a grana pra você comprar um outro pergaminho, né, velho? Um outro pergaminho também. Ah, mas eu não vou usar pergaminho. Olha, pelo menos eu tenho... Carlos Júnior se inscreveu no seu canal. Salve, salve, Carlos. Bem-vindo, viado. Deixa o like aí. E assina o sininho. Não, é... Ah, esqueci a bagaça. Nunca consegui falar essa porra. Quem tem o anel do Kinei pra me doar e... Do Renan ou do Bruno? Tem, mas que pra vender? Eu sei onde tem o anel do Kinei. Dona perdida. No leilão. Não, lá na Drag 2 CS. Na Drag 2 CS, você vai lá, faz e droga. Foi mal, mano, suíte eu. Batou um garoto. Pô, mano, eu tô trazendo os caras aqui, velho. Pô, pra passar dos Drey, eu vou precisar dos buff dele, tá ligado? Bater lá é de boa, mas... O problema é ficar vivo naquela desgraça. Salve, Carlos. Brigadão aí, mano. Ô, Kiosk. Aham. Kiosk. É o Kino, é o Kino. Vocês são muito vacilão, velho. Para, porra. Ô, Balão, não. Não se fiz um zinho, não. Tá vendo, gente? Eu não aguento nada, eu morri com dois tapas dos... Ué, você não falou mais nada, Balão? Ô, os caras não te respeitam mais, hein, viado. Braque, pedi pra... Pediu o valor, né? Eu te liguei o Braque. Tu me ligou ontem de madrugada. Aí tu falou pra me negociar com o Caio porque tu tava tonto lá, bêbado já. Wagner Castro, salve, salve, Wagner. Aí tu falou que ia ver porque ele tava fazendo o juramento, pá. Cara, eu tô com 19,960. Eu tava fazendo alguma coisa nessas waves aqui, ó. Cadê? Ele encontrou a Dragon aí. Dá uma olhada no link ali em cima do Showcase. Nossa. O linkzinho do Showcase ali em cima ali, ó. Ele tá mostrando todo o nosso set, mano. Atualizadinho, bonitinho. E aproveita e se inscreve no canal lá também, que é o canal oficial. Ele pegou emprestado, gente, pra fazer o Showcase. É louco. Não dá pra fazer com o Rabo daqui, não, mano. Mentira. Cuidado. Para de graça, bêbado. Cê não sabe brincar, cês não brincam. Cadê esse mago cotoco que não me dá SP? Cadê esse mago? Na verdade. Né não, Balão? Verdade. Ai, ai. Balão, cê tá levando a galera. Tô com o juramento. Tá cobrando quanto no juramento? 450 da Balão. Oh, cara. E Guild aí? Não tem desconto, não? 550. 650. Oh, 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 oh. Caramba, Balão. É isso aí. Oh, Balão, deixa o cara botar a mão no olho primeiro, viado. Kakaroto. Oi. Tá logado aonde? Tô no... No Gilzinho aqui que eu tô fazendo o juramento, né? É, porque eu queria uns HP, um... Cara, cês decidiram pra achar pra fazer juramento no último dia praticamente do evento? Não, mas eu não vou vazio. Balão, cê tá aqui no canal 8? Tô no canal 19. Só vou deixar o padre pra não ter que preocupar mais ainda. Eu vou ter que correr atrás de pérola ainda. Balão, balão, é meio espronto. 650, velho. Ah, velho. Isso é pra... Os caras da PTI, os caras da PTI, jogam o MP aí pra nós aí. Isso é pra dar Guild. Pra fora dar Guild é 400, agora pra Guild é 650. É, dividir em quatro vezes. Isso dá Guild. É ainda se o cara terminar e falar, mas eu sou seu amigo aí, já sobe mais. Sobe mais. Falou a palavra, eu sou seu amigo. Fudeu. Fudeu. Salve, galera. Deixa o like. Bora bater 50 likes hoje de novo, hein. Agora se o cara pega e fala, mano, eu não gosto de você. Você é otário. É o cara que eu te mato na barca. Aí é 250 pra cacar, entendeu? Ô, Rodrigo, eu loguei. Fiquei um tempinho parado aí na live. Falei pra galera que ia abrir a live. Mandei uns quatro megafones aí que o meu peruano até me chutou aqui, ó. E ninguém veio. Aí montou a PT e fodeu. Peruano. Esses é o cuzão, velho. Opa, não. Foi? Não começa não, The Play. Depois que acabar esse evento aí, eu vou fazer pelo menos uns dois jornalmente em plenina lá. E você fica aí, você fica ligado aí. Você vai ter que fazer no EMA bolado lá. Beleza. Só fala o canal quando você tiver geramento lá em cima. Porque sem evento é melhor, mano. Sem evento é melhor porque não vai ter tanto spot lá. E lá pegar bruto, mano. Você é louco, bicho. É por isso que eu gosto do Balão, velho. Por isso que eu sempre ajudei ele. Porque agora ele vai fazer pelo menos uns dois juros de presente pra mim lá na AT. Você vai gastar pro fazer Glácio. Você é louco, tchau. Só que semelinha, se algum capela pegar na maldade, a maldade do dia inteiro não tá ajudando o Balão. Muita gente que era da Bratva tá aqui hoje, mano. Ó, o Lalau que era de lá. Hoje eu e o Moisés jogamos junto. Mas, pô, o Balão, que era o Basterzó, também era de lá. Tem muita gente que era da Guild lá que tá aqui hoje, pô. Tá na Lopes? O M que eu com força. Mitril? Mitril com força. Mitril com força. Tem, tio, Mitril, ele me frio, ele me frio com força. É, nova essa pessoa. Ô, vocês que tão aqui na sala, vocês já foram lá dar like pra mim? Ou não? Mitril. Meteu com força, não quer? Pra mil? Ué, tá, duas. Esse tá bom, hein. Esse balão, vai. Viagra? Ah, meu Deus, que isso, gente. Quero. Ué, criado. Puzinho. Puzinho. Puzinho tá num estado que é só o pó, Viagra. A gente que é novo tem que só passar a língua no... Ó, o garotado aí que tá vendo aí, punheteiro de plantão. Não toma Viagra antes dos 50 anos. Morre, viu? É, no máximo, você dá uma lambidinha ou uma cheirada ali. Maconheiro! Maconheiro! Não é maconheiro não, né? É Viagreiro! Viagreiro! Vocês não falaram aí que teve um cara aí que quando tem evento aí o cara fica tomando os bagulhos? Você precisa ficar acordado, precisa tomar um, o cara falou aí. E... Se a cabeça é de cima, dormir a de baixo, em baixo? É mesmo? Ó, cara, esse aqui é o terceiro, vou fazer mais dois. É porque eu tô fazendo aqui, o TK não é o T2, velho. Por causa do tempo de negócio lá. Nos outros dois, você vai. Pode partir. Valeu, Carlos. Obrigado pelo like. E obrigado a todos que estão dando like aí, galera. Bora fortalecer o canal. É o seu canal. O que você quer que jogue aqui? Eu jogo uma vez pra você aqui no título. Ah, entendi. Tia, manda um... É Naomi, é a... Vou mandar pra você, peraí. Só limpar o EV. Eu tenho que... Olha, só 20 segundos que eu tenho pra ficar perto. Eita, porra, nasceu o bicho aqui. 20 segundos que você tem pra quê? É, já. Olha, é cada onda aí. Pra upar o cara. Não posso parar. Quando eu ponho BMA, a hora que eu fico, cai 600, velho. Nossa, monstro, eu acho que eu mesmo. Bande. Um cais cacete. Você tem mais que eu, Guilherme. Você tem mais Iago, Guilherme. Mais Iago, Guilherme. Hummm. Mais Iago? Esse dolinho, velho. Ela riabe fatal no bicho, ó. Aí o BM dele acabou. Agora ele faz o bicho ficar seguindo ele, ó. Eu não, se você não bate nos bicho. Eu, né? Eu, né? Então, tem Iago. Oi, Iago, você tá com a live aberta? Quê? Quê? Tá com a live aberta? Ô, caralho. Você tá com aquela bolacha traquinha pra fora de novo? Pra fora de novo? Ah, você não vai vir falar de Poseidon de novo, não, né, viado? Não, eu quero falar do seu peito. Tem que ter meu peito. Tem que ter meu peito. Mas ele tá doido. O cara faz ali do 130 ao 200. Não é 190, não? Não, ali ele faz do 130 ao 190 e também faz... Ô, Vitor, eu vou ficar aqui, velho, até... É cansar, mano. Eita, é sete juramentos só do 130 ao 200. Eita, velho, só. Achei que era mal. Achei que era mal. Só mais comprar um gel. Meu Deus, esse retorno tá me matando, velho. Então, vamos lá. Vai, vai, vai. Eu não, tá aí. De que que é esse retorno, velho? Dois juramentos do 190 ao 200. Acho que não é... De que que é esse retorno aí, velho? É, de que é o Extreme. Eu já mutei ele, já, velho. Depois, se ele quiser falar comigo, falar pra ele ter se muito bem, velho. Dá não, velho. Ô, Extreme, minha nega. Nossa, eu tava de escuto. Ajuda aí, Extreme. Ajuda aí, Extreme. Ô, tá com um pouco de Extreme no seu retorno aí, velho. Nossa, velho, que bosta Galera, o áudio na live aí A música, tá tudo ok? Tá tudo... Slept now Olha Ela é doido Ora, ora, temos um músico Aqui Faz da mulherzinha, faz da mulherzinha Ah, não Só o cara do eco aí Tá foda Mas já parou de dar retorno Já parece que ele arrumou lá Não vou te dar Nem vou te comer Quando nasceu o segundo Você me manda escudinho e tá show Aí eu vou ficar aqui na contenção do... Olha, Alô, esse cara machão aí, ó Vou te mandar... Ixi, eu tô sem escudo, velho Ele me deu a B.S. Segura o escudo que ele me deu a B.S. Eu tô brabo com ele, vai lá, vai lá Eeei A mulher falou que isso é viadagem, velho Não é não, velho Não é não, só É ser bi-boyzal, como é que chama esse negócio? Você é cor de hétero? Você pode muito bem comer e dar o mesmo tema, não tem problema nenhum Ou ele pode ser Goy, né? Goy e faz o... Deixa pra lá Manda escudo, manda escudo, tem? Ai, não tenho Tá que pariu, velho Eu não posso contar com esses caras não, velho Oh, mano Eu tô mandando a dançarina de funk aí, ó Ih, morri Dançarina de funk É, mano É uma funkeira, fi Taca a mãozinha no joelho Puff lá, o pavoroso do... Ô, Zinho Zinho O Zinho Cadê o Zinho? Não, a mulher dele deu uns tapas nele lá Tive que sair, parece Boa noite, viu, mamã A Jennifer chegou User disconnecido do seu canal Oh, ele deu Ele deu visão É um GL completo, é um GL completo Tem visão Toma a dominação aí, ó Até que Finn fez uma pra Deus E, viado É? Para nem tacar no fatal Nossa, você tem dano muito, hein Caramba Eu tô arrancando Ô, Zinho O que que foi, meu pudim? Toma aí, ó Ô, Zinho Deixa eu te falar, Zinho Não fui eu, não, velho Tava assim quando eu cheguei, eu juro Sim O que que você quer? Como é que tá aí o dano aí? É dano muito em casa O que? Não, você falou do chão, fiado? Do chão, mano É muita viadagem, velho É muita viadagem Galera que tá chegando na live Por favor, deixa o like Fortalece o canal Só se ficar acordado Eu dou ali o bagulho aí que tá bom, viu, velho Tá bom? Tá bom aí Tá, velho Tá bom, bom ou só bom mesmo assim? Oi? Fazendo as arenas de boa agora Tá Falei pra você que você ia fazer, Viá Aprendeu fazer sinergia? Eu não Sinergia é pros fracos, mas bateu no seco Só que o batão diferenciado Colocou umas balas dum-dum aí, né, Zinho? Serve pra todas as classes E já era, acabou Leva no seco, aí, aí O que que mais fala que esse cara bala? Tá com 11k, viado 11,5 Respeito, meio, né? Respeito, meio, né? É, respeito, meio, filho É verdade, tudo inteiro Cê tá doido Ranquei pra você sentar Ai, senhor e senhores Nicolás Martins Salve, salve, Nicolás Já chega estrelando o like Qual será a meta de hoje? Já, já Tô por aí, xD Véi, bota a meta hoje não, véi A meta hoje é só o par Vamos só o par, véi Manda o trabalho, caralho Mas não bota a meta não O cara não cumpre, véi É mesmo O ovo com a carota ali Eu não cumpro Aí, ó, tá vendo? Tudo que eu quero te ajudar É melhorar, né, Iago? Mano, você não se ajuda É foda É tenso Eu gosto de você Você é um cara legal, véi Não vou falar que você é bonito Porque aí eu tô mentindo, entendeu? Você é um cara legal Eu te aturo, eu te aturo É, você dá pra um cara legal Não, dá demais pra um cara legal, viu? Vou te falar E o Zinho é legal pra cacete Bruno Cardoso, salve, salve Vocês estão Em que canal, véi? A gente tá canal 8 Minha boca enche d'água É de boa demais, véi O Zinho Depois se a mulher fica falando Você tá de muita viadagem Aí você fica bolado Te colou Muito bom Ah, véi, se ninguém comer o telefone, véi Toma aí, Eduardo Põe em água Eu acho que você deveria tirar a camisa aí Inclusive ficar feliz Nossa, cadê a maminha de negrisco Não, não Se bater 30 likes eu tiro a camisa assim Pronto Toma aí, Eduardo Com 50 likes então Eu fico feliz por uns dois dias Se o Mero fosse mulher, né, Balão? Agora é ele, né? Olha, é de graça, Balão Você já cansou de me mandar mensagem no WhatsApp Pedindo pra mim te mandar anudes? Ô, Balão, é mesmo? Eu te falei que o Zinho me mandou uma foto de cueca? Mentira Sério, eu salvei a foto, viado Eu te mando agora Não precisa não O cara é esse não O cara, eu não sei o que tá na cabeduzinha não, viado Eu tava bêbado, véi O cara me mandou Você me colocou em Twitter Não, então manda aqui O cara me mandou uma foto sentado na cadeira De cueca Se eu precisar mandar isso pro banco Eu... Já sabe, né? Chega lá e pede empréstimo Se não dá, você vai Vou divulgar anudes dos seus funcionários aí, ó Isso aí É, só cuidar A outra boca não enche com um pacote Eeeeee Quando você precisar do empréstimo, né? O cara que quiser ajudar, né? Engraçado Então, manda a foto depois aí, viu? Ou mandar aí, que eu preciso dela Ondole Ondole Que que você tá querendo aí? Que pra você tá chupando o picolé Que você quer um picolé na boca? Que história é essa aí, Dolly Toma aí, Eduardo TOMA AI, EDUARDO Tô tomando o picolé Que? é muito bom empurrar um para você ver de chocolate nossa você vai ver chocolate com cabeça de morango um chocolate se limpe para você você vai ver Thales tá com o celular aí Thales já viu aqui é sabor de picolé aqui de menina da PTI que ela tá querendo te colete carne e daqui você falou ele falou me dá aqui Eduardo e a rola aqui Eduardo que ele tá doido e o balão aí tá de prova aqui ó Eita doido esses bichos não posso bater não mas não eu morro se você chegar aqui perto você morre velho esses bichos é o cara aí se eu vacilo aqui eu morro para eles e é quase porrada e um fatal o que tá o falando bem aí e ela vai dar sua conta palhaço Eita porra e eu tô sem escuro que que eu te fiz jovem para dar um anus e a onça que não tava lá no parque na hora ele consegue ver maldade em tudo que a gente fala cuzão tem com essa não vai ser isso que fica falando maldade aí eu acho que eu não vou escutar e eu reparo em patavão eu reparo também eu acho que a grande é muito com a maldade atrás é é eu não tô maldade aqui do lado ele vai maldade pelo buraco de trás ele fica maldade na boca repara para você ver é verdade é não é não é não tem esse aí ozinho vai ter no cu da madruga hoje vai no cu da madruga cara os cara tá agora com a teoria de que deu meia-noite muda o nome da live é no cu da madruga olha o a ideia dos cara velho e você pode falar o que quiser depois é apagado e ninguém vai saber de malha já sai entra outra para nós acelerar o processo para poder adiantar é mesmo tem que sair para outra né Cavaco e ó tá faltando um pouquinho para mim usar de redução de dano aqui ó que o Kakaroto meu amigo me me presenteou mas olha qual é a hora que você fica mais feliz quando você tá fazendo isso aí na hora que tá saindo na hora que tá entrando eu preciso na hora que tá dentro eu presentei você eu presentei você mas agora eu ser seu amigo e outros clientes né velho ô doido desmereceu sua amizade cruzão uma coisa te dá uma agora ser seu amigo né aí é o amor deus né velho na cara velho eu vou até pegar meu meu jantado aí legal eu vou se você recolhe um brinquedinho do do Kinder Ovo aí bora velho vai chorar na cama vai chorar na cama porque que é lugar quente aí falando da quente que tá aqui caralho viado então tira a camisa aí é mostra a jabuticaba preta aí a do Moisés é pior o Moisés parece que tem teta de mulher lá tá doido o Moisés tem 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 teta no mamilo velho já viu teta de nega ó o Moisés tem mais peito até que a minha moia balançador ou apertei a teta do Moisés já não achei que ia sair leite mas não saiu hormônio não que líquido verde velho caralho é um mutante o hormônio viado o hormônio é verde o Inhago foi lá e dá uma mamada na teta do Moisés lá que nem o mundo do Jim Carrey lá e eu mesmo irem lá chegou até a fazer um bigodinho de leite bigodinho de leite e se eu pudesse ligar BM do início ao fim aqui viado e acelerar em 2000 o Inhago com a live aí não falei nada o Inhago você tá precisando de B aí B é não B eu já fiz já tem dois bebês aqui em casa B de bitoca se você quiser aí uns asas aí eu tenho 122 tá vendendo 120 é doido é B de bitoca né não calo da porra o Inhago ele não gosta de comprar as contas na live não gosta de comprar nem fora uma porque gasta a outra que dá banho eu acho que dele pode dar banho você vê aí os cara forte aí pra caralho dá banho mas tudo tem que fazer um farm velho bruto é verdade você vê né farmando cartão o cara vai lá e compra 70 carros de decões e só vende e agora até para de manchar para ver essa teta linda aí que fuder rapaz ai meu deus do céu e essa teta foi feita por deuses velho no Jardim do Olimpo não tem como não meu deus a mulher de Fernanda tiros indo aí Fernanda pelo amor de Deus Fernanda deixa eu falar com a Fernanda aí velho que provisionou essas tetas velho não tem como não Mitsuki boa noite chega já mais dezoito Fala brother tranquilo tranquilaço velho salve salve velho a live é só para maior de dezoito eu posso nem tirar a camisa aqui mais velho tá doido esse cara é muito tarado essa porra e quanto você cobra Iago fazer o programinha a véi depende do que vamos fazer no programa né é para você assustar uma casa é o programa da Fátima Fernandes vamos falar assim Rosinha salete não me metendo a porrada não o Guzão aqui é brabinha lá ó eu manda a Letty e o Dreiflame fazer um Megazord com o outro aí e vim no PVP com o Pai é meu sonho é só lá um T2 também não dou conta não não tô arena viado Ah tá meu sonho é só lá uma arena não tô conta não assim você pode um pode juntar esses boas da arena e fazer um Megazord um cara o cara tá solando B3F falando umas bosta dessa né Zinho né que pode eu vou te falar e ele solou B3F sem um Orb oi tá doido quem que é isso meu amigo Charlie Brown Eita já saiu a primeira coisa é a parada ela o que 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 você tá falando trem lá o trem lá o trem lá você falou que ia chegar só semana que vem e eu não mexo com trocas não sai fora viado eu fiz pro ARD não eu fiz pro ARD velho sai fora senai senai é o programa o cara tá chegando na live aí por favor deixa o like e o que a gente fala que é totalmente no modo pejorativo no modo denotativo da palavra não tem nada disso viu e vamos nós vamos nos amigas policiais é é verdade Você viu a mira do pai, né, Zinho? Eu quero distância da sua mira, filho Sai fora com a sua mira sua aí Só vem, leque, que isso, tá com medo do que, pai? Não, pior que eu pendurei o zauvo, aquela foto lá, eu pendurei o zauvo tudo no varal, viado Aí o vento vinha, balançava aquela porra Ô, Zinho Oi Vamos comandar uns... Vai dar trabalho, balão Aí que não tem Jesus Sairica, agora não... Uns... Oito é para o moramento altíssimo aí, não? Ó, cara, tem isso aí, esperar eu sair da arena aqui Cara, o que falou no osso do cotovelo, viado? Peraí que eu tô terminando aqui... Beleza... Uma manopla dessa tá valendo o que, hein, balão? Segura esse pé não, viado, pode mandar esse pé à vontade, cara, esse fio manda Sei lá, eu já acho que 5B é muito, né? Muito, né? Cada um tem seu preço, né? Cada um tem seu preço? É, é, é... É, eu já ouvi falar isso aí também Já ouviu uma banda chamada Velhas Virgens? É a melhor... Uma melhor banda da minha vida Não, sério, mesmo, você já ouviu? Eu escuto até... Ô, Zinho, para, só Eu não sei... Será que eles têm direitos autorais? Ah, deve ter, né, mano? Eu acho que não, porque nem... Como é que fala? Nem é por causa dela com a bobada Boca volário... Padrão não tem, velho? Eu vou botar Velhas Virgens para nós ouvir, vamos ouvir Velhas Virgens Não, velho, tô ligado lá, eu preciso colocar, velho Vamos, vamos, vamos Se começar com a boca, você dá... Ó, pera aí Tem uma música do Velhas Virgens que o cara fala assim É, ele é doido para pegar... A história da música é doido para pegar a menina Só que a menina faz com o doce para ele Aí ele fica assim para ela, assim Eu vou te provar que todo ser humano tem seu preço E vou começar a estipular o seu Aí ele fala Mil! Aí ela, não! Dois mil! Ela, não! Três mil! Não! Tipo assim, ele vai falando até chegar um milhão, velho Quando chega um milhão, ela vira Aí eu dou Aí ele fala para ela assim Ué, mas agora você dá a ela? Dou, mas é por amor É porque eu fui e me peguei a você É, só não pense que eu sou puta Eu tô gostando de você Vou abrir as minhas pernas Por amor, por prazer Ah, você buscou demais Mike Adriano, salve, salve Renan Antônio Renan Antônio, coloca aí E aumenta o som Eu não sei se aquela porra tem direitos autorais, velho Deixa eu ver se eu acho aqui Velhas virgens Vou pausar aqui Mano, essa é a melhor de todas, velho Pera aí, Zinho Deixa eu achar aqui Velhas virgens, né, Zinho? Isso Velhas virgens Tudo pitoco, velho A boca é você que é a bunda Olha só, velho Não dá para ouvir isso na live, não, Zinho Por que que não dá, velho? O cara já começou a falar a boca, você tem a bunda, velho É a melhor música dele, viado Como pode ser a melhor, viado? É porque os três disputa que ainda vai ter zão, velho Ah, meu Deus Tem criança na porra da live, viado Ah, é mesmo, velho Quem dá mais, como é que fala? Tensão, velho De choque, fraca 220, 110 Ai, caralho, velho Mas o Velhas virgens tá achando que é o quê? Música cultural Sim Educativo Ai, meu Deus do céu, velho Deixa eu procurar as mesmas pesadas dessa porra Deixa eu limpar o ele aqui Cadê o Zabrizinho? Abra essas pernas, que é tranquilo É, abre essas pernas, que é super de boa É, o gênio tá cá Cadê o Zabrizinho? Ah, o Victor tá falando que velhas virgens tem direitos autorais Cadê o Zabrizinho? Ai, mesmo, vou te mandar aí, peraí É a loja remota Galera, por enquanto a PT tá full, hein Na hora que liberar espaço Quem quiser entrar, de boa Caralho, velho Como é que eu vou achar As melhores, vamos ver O gênio da garrafa Já dizia o Raul Essas coisas são mais tranquilo, velho Gino pingado Quê? Gino pingado Essa é merda, velho Velhas virgens, qual que é o nome da música? Você falou? É, coloque aí o gênio da garrafa Caralho, para de correr, seus porra Você quer quantos, hein? Pode mandar por e-mail? Oito Vai ter que ser Ai, creda Você não quer mais, não? Ô, Toba, vem Esse aí já é de graça Meu Deus Tô com medo de eu ver essa música Não, tô já na garrafa é tranquilo, velho E dizem que somos felizes Que não temos dores nem tristezas Não pagamos contas nem trabalhamos Caídos com a cara na sarjeta Nosso coração é brinquedo Nas mãos de uma mulher cruel Alguns nos acham malandros Mas é de palhaços que fazemos papel Eu tenho um sim Quem se importa Meio mais do sim Por favor, abra a porta Coloque gin No pingado Que temos assim Esse cara é foda Sem mulher embriagado Esse cara é foda Caguejando Sem ter dinheiro Nenhum garçom nos compreende Agimos como putas baratas Que por um drink se vendem Desprezados por Por quem amamos Somos vítimas Da maldade Apanhando Da polícia Humilhados pela sociedade Pedemos sim Quem se importa Reba-nos sim Por favor, abra a porta Coloque gin No pingado Vivemos assim Sem mulher embriagado Ai, 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 ai Ó, os caras vão mandar bem Fala que os caras não mandam bem Qual que é o nome daquela Abre as suas pernas, né? É, abre as suas pernas Essa é a melhor, velho Vou passar pra agora É, abre as suas pernas E quando o sol nos acorda Não beba e querida, Geração Pro-Air, a saúde é o que beba, bebê e viva, brindamos nossa solidão, e temos que ser caras de paz, pois caemos com você, você vai embora e leva pra casa seu carro, aí você vai sentir saudade do Pro-Air, aí você vai sentir falta de bebida, não dá droga. É isso, isso, essa daqui é a melhor deles, essa daqui é a melhor deles, vou botar a melhor deles agora, abre essas pernas pra mim, baby, é sério viado, a música é boa. Oh, faltou dois, mas preciso mais dois, então você mandou oito, nove, dez, faltou dois. Peraí, gente, eu só vou acabar de matar os bichos aqui. Abusando sua boa vontade. Você me pira a cabeça e me tira do sério, né, Gio? Manda escudo pra mim, ô... Boa, viado. Por que que adianta ser um D.U. de 20, caça pé de escudo, balão? Não entendo, e tem esquiva e mortalidade. Eu também não entendo, não, não. Me explica essa, cara. E aí? E aí, gostou aí que eu fiz certinho aí pra você? Cara, você é um deus grego, Galinho. Gostou, né? Será que ia servir pra ser GL? Boa, Guido, Alinho. Se eu fosse você, eu vendia tudo que você tem e virava GL. Eu acho que você dá pra um bom GL. Quando você era atleta do Iago, você tava lá, né? Seu deus grego. Caralho, começou esse bicho a me derrubar igual satanás. Eita porra. Oh, cadê o arqueiro dessa porra? É isso assim, cara. O que que é que tu tem? A gente cai de peça e pede arqueiro, né? Difícil, né? Ah, não, é difícil demais, mano. Tem arqueiro na PT? Não sei nem, porque eu tô vendo a sala, né? Não sei nem. Não sei nem, não sei nem. Ah, não sei nem. Olha o que eu vou fazer nessa coisa aí. Tom. Cara, eles são muito babacos. Você vem com essa pique imensa achando que foi mesmo. É, cadê o... Ai, caralho! Não posso colocar a palavra imprópria agora. O cara acha que o... O Iago é o tóxico. Precisa de cura. Eita, brincadeira. Não é, velho. Porque, tipo assim, chega no início ali, eu fico contando com os over da galera. Aí, se demorar a mandar os over, eu tenho que mandar antes dos meus over pra poder matar de boa. Se ninguém manda, aí eu tô na bosta. Postou vídeo, vou assistir. Quem postou vídeo? Miçoca, meu amigo. Miçoca, cavaco. Miçoca. Eu quero a distância do Miçoca, velho. Porra, é essa, viagem? Fala, não, gente, tá na live. Os caras pedindo pra ser socados, plena live. Porra, é essa? É... Peraí. Peraí, que o Miçoca, eu vou assistir o Miçoca. Caramba, cara. Caramba, caramba. Você pode apanhar, velho. Eu vou... Mas, peraí, os caras é mais doidinho, velho. Ah, eu tô falando com cês. Ozzy, depois você coloca um homem lindo. Essa música é muito boa, velho. É até medo. Se você fosse eu ia colocar naquela live, eu não sei o que chorou. Racionais. Deixa eu colocar a música de racismo, não, né, filho? Você pode tomar um bando daqui a pouco da live. Conheciam um cara que se chama Jesus, mas é amor. Ah, ali o pessoal tá morrendo, velho. Ah, eles tão passando de portão, deixando o portão... Eles quebram e na hora que eles passam. O Miçoca vai atrás, velho. Aí, no UPA, pô. Cara, fica todo mundo no cantinho aqui, velho. Ninguém morre, mano. Por que que eles não ficam de fora do portão, ô... Ô, Iago. É que os caras são de fora do portão. Os corados estão indo do portão. O portão vai fechar coisas do lado de fora e eles do portão. É, mas nessa distância eu esqueci que eles UPA menos. Dá um like na live do nosso parceiro lá. UPA bem menos. Ele tá cantando, cara. Ah, eu não sei. UPA, é porque eu já fiz Jura lá. UPA, é porque eu já fiz Jura lá. UPA, é porque eu já fiz Jura lá. Isso é porque é família, é brother. Por que esses bichos estão me vendo, mano? Abandonando o pai. Ô, Doninho. Tetinha a cor do pecado. Sai voado, viado. Você é amigo do Iago mesmo. Você é amigo do Iago mesmo. Lá na live do Rizal, tá lá. Salve, salve, Anderson. Anderson Fries. Obrigado. Você é muito gentil. Seu nome não é Andersonzinho? Mano, eu vou mandar o link do Iago lá nele, lá, mano, é memo. Se você é amigo do Iago, você faz isso. Seu nome não é Anderson, velho. Vai na live do Rissoca lá e vai ver o link. Como é que é o meu nome? Oi? Como é que é o meu nome? Sim. Vou falar a live do... Vou ver o que ele vai falar aqui hoje. Ei, Iago, cara, vou colocar o link da live da sua live lá no podcast do Rissoca. Carai, cês são treteiro, hein, viado? Peraí, deixa eu ver a live aí, né? Abre nada, hein, solta lá, abre nada, velho. Calma aí, calma aí. Cês são muito treteiro, viado. É, Mercedes! É, Mercedes, tá um like. Calma aí, clube. Calma aí, calma aí, velho. Esse Dolly é um cuzão, velho. Vai, vai, vai. Entrou, entrou. Calma, 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 calma. Eu tenho que ganhar RPG também. Só ver, hein, peraí, peraí, peraí. Meu Deus. Vai, 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 vai. Pode mandar? Pode, meu Deus. Vamos mandar lá, ó. É o Kaique Costa, cara. Ixi, remova todos os endereços da web e tente novamente. Ih, não dá não, mano. Não, mãe, correu, você escreve no chat. Fala lá, Bruno, beleza, mano? Por enquanto a PT tá full, velho. Não dá pra enviar não, doido. Se ficar aí na live liberando vaga, quem tiver na live entra aí, mano. Hoje eu vou fazer a live até uma da manhã, mais ou menos. Estourando aí umas duas. Porque amanhã é o trampo, mas tá na aí, velho. Tá com restrição no bate-papo. Não pode mandar link nenhuma. Que hora que você vai abrir o canelo, mano? Se você mandar o link e ele vê lá, ele vai lá e aceita o link e ele deixa passar, tá ligado? Para isso. Não, 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 mano. Eu acho que o cara, tá ligado? Ele mó mentiroso, cara. Ele falou, não entendi, Caicão. Será que ele viu? Não, 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 não. Ah, então. Ele viu o link que você mandou, mas não deixa você enviar, tá ligado? Ah, mano, que zoado, velho. Oi, Diego. Oi. Que hora que você vai abrir a barra... O... Abrir, velho. O camelo amanhã. Nove horas. Você ainda tem CD de Playstation 2, ó, velho, que tipo de perda. Caralho, Playstation 2. Caralho, Zinho. Agora você acabou com a amizade, cuzão. Tem ou não, velho? Você é doido? Você tem isso, hein? Se eu comprei um lá, velho, mano. Tive que voltar lá, porque não tava a pegar essa porra, não, hein? Ah lá, Zinho. Bateu 30 likes, Zinho. Fiquei sem camisa, já, ó. Você acha que eu já tô de butuca desses mamães, não? Hum, nossa, tetinho. Ó, ó, ó. Até escorrer na água da boca, né, Zinho? Ô, Zinho, para de olhar minhas tetas, viado. Assim, meu chato, a nível 14. Pô, tem alguém, um pano e cinelinha aí, velho, pra deixar o chá do cara ali na PT? Uau, falhou o pergaminho do cara lá na moto, lá, no grupo. O que acontece, você falha? Perde o outro. Não. Então, por enquanto, ninguém vai sair, não, galera. Bora, bora entrar, então. Vou 3, no terceiro jogo. Vou 3, perde o 8. Agora, se for só no segundo, perde o 1. Se tiver alguém, um pano aí, em cinelinha aí, puder dar PT no level 14 ali, pra dar uma moral pro moleque. E aí, vai ter alguém, um pano aí, 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 um pano aí. Aham. Sacou. Que overclock. Aumentou outros anos. Florentina. 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 No, o velório? É, por causa da perfuração, ignora a resistência taxa, né? Florentina de Jesus. Florentina. assassina o mamão a carcinza mostra o mamão a mão assassina na época dessas molecada de hoje da live não é a namorada será bom viado quanto de pt aí o valor o e-mail de geralmente disse que o tbm que tá aí tá oi é se liberar espaço aqui mano chamo sim velho oito também é oito dois três dias espera que me eu preciso dar 9 no 7 não para o leite normal e que eu tô topando o mundo ainda tem mais tempo Fábio Veronese, Guil de Assassins, salve, salve Fábio. Fala alguma coisa no chat aí, velho. Se não é inscrito, se inscreve aí, caralho. Se ele não quiser se inscrever, como é que fala? É. Vou poder ganhar, ué. Ô, extrema, sai daí, extrema, vem pra cá, pô. Cara, tem uma cerveja na geladeira, só uma, velho. Se eu beber ela, eu vou querer beber mais, hein? Segunda-feira é dia de beber, não, vai. Você vira alcoólatra. Ná, rapaz. Segunda-feira é dia de beber, rapaz. Dia de beber é o dia que eu quero, é o que pago. Porra, essa? Não, senhor do coração. Você é uma coisa nova? Tá achando que você é quem pra controlar meu álcool? Porra, essa? Só porque você não tá fazendo relação sexual, você fica maltratando os outros, Paulo? É. Porra. Só porque você não tá praticando. Valeu, pumaia, meu nome é ele nacional, velho. Ele tá falando assim, mas na verdade, ele é negativo, mas ele é passivo, hein? Você tá fazendo amor ao contrário ainda? Nós temos culpa se você tá impotente, Paulo? Você não se envolve na impotência dos outros, não, velho. Eu fico pensando, um cara que é broxa, quando broxa aí, sem querer, um amigo dele sabe. Tipo assim, aquela brincadeira de amigo, ah, seu broxa, não sei o que lá. Mas o cara broxou mesmo e ninguém sabe que ele broxou. Pô, deve bater um psicológico nervoso no cara, não deve? E aí, ôzinho, 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 já broxou, ôzinho? Eu não. Calma, fala a verdade pra nós, você tá só em tramito. Aí, cara. Você quer que eu te explique de novo? Ô, você ficou sabendo, gente? Teve um cara, é seguidor dele do canal dele, falou que quando tivesse com sono, era pra pôr os dois dedos no botão. É, não entendi isso não, velho. O cara vira e fala, não, quando você tiver com sono, você enfia os dois dedos no toba que dá certo. Eu fiquei pensando, velho, porra, pro cara falar isso, ele já fez. O Inhago ficou testando, foi. E aí, por que você acha que ele tá virando o Wario no finalzinho do vídeo? Caralho, na moral, vai parecer que incorporou um demo ali, você viu? O Wario foi virando, só foi indo, tá ligado? Vocês são muito cuzão, velho. Ele tá virando o Wario de prazer, não? Colocando os meus dedos aí. É, certeza. Ô, teve uma hora, eu não vou falar qual foi o momento, não, que vocês vão ficar me zoando. Mas, cara, do nada, do nada, assim, eu só senti o corpo leve, assim, ó. Daquela, tipo assim, sabe quando você acha que você só fechou o olho, mas você acordou? O corpo voltou, assim, acorda. Mas vocês também são o maior cuzão, vocês falaram que ia ficar todo mundo junto e bababá. E foi um saindo pra cada sala, depois voltou todo mundo, depois saiu de novo. Ah, filha da puta. Não nos culpes pela sua, pela quebra da sua meta. Você falou que ia fazer o bagulho e não entendo todo o nada. É verdade. O Zotti vai pegar 190 um dia. Apesar que o Zotti, ele tava com menos. Ele tava 171 coisa, ia pra 181. Fô, vem aí, velho. Não, 181 ali, já tá de boa, velho. Já dá pra fazer as quests e pegar 190. Salve, Paulo. Pegou 190 naquela caquearia lá, velho. Porra, tava na luta, velho. Tava tristão, chorando pra mim no PM. Tinha que ver. Oh, não corre não, seus putos. Vocês afastam os bichos tudo de mim, mano. Ah, não. Vou abrir PK nessa porra aqui. Nossa, que homem. Tá doido, me engravida, velho. Cheguei até a me ninjar, meu amigo. Ô, ô, Thalys, você viu a foto lá, Thalys? Não, vi ainda não. Não, olha lá, tem como engravidar uma desgraça daqui. Olha aquela barriga, velho. Oh, e eu vou te falar, viu? Tava mole, bicho. Caralho. Pior que foi, né, Paulo? O Paulo foi o único que chegou ali e me falou assim, Pô, mano, você tá cansado, velho. Vai dormir. Já roupou bem a gente, já tá bom. É sério, ele falou assim, Esse menino que tá falando aí no TS com você. Não houve ele não, era o Kakaroto. Enchei na porra do saco. Você tá cansado. Eu tava querendo ver o Iago capotar a linha e cair da cadeira. Porra, eu fiz isso cinco vezes, você não percebeu, não? Não, eu tava querendo ver você cair da cadeira, pita. Eu não sei quem tá falando aí, mas teve nele que dormiu aí na cadeira que o irmão dele até tirou foto pra nós. Ah, você não quer falar que é o Balão mesmo, não? Eu tava bêbado tendo Balão. Ah, não, eu fui burro, Balão. Eu tomei cerveja achando que eu ia ficar acordado. Lógico, olha a cabeça do cara, Balão. Fui lá e comprei, comprei cinco garrafas de cerveja. Eu vou ficar acordado. Eu tô dormindo igual me bebê, Balão. Se eu tomar duas bilhinhas de dormir todo dia, você dorme igual bebê todo dia. Você calcou, olha o que é isso. Não, você toma os dois cunhacos todos os dias antes de dormir, rapidinho você morre e dorme pra sempre. Já reparou aí? O cara tava falando pra mim no bebê na segunda-feira e o outro tá falando pra mim beber todo dia antes de dormir duas garrafas. Aí é... Não, dois cunhacos. Rapidinho você dá uma pra sempre, velho. Velho, mas ó, na época eu trabalhava no bar, todo dia tinha... Tipo assim, já tinha uns clientes assim, velho. Todo dia os caras saíam do trampo, iam pro bar, tomavam umas três, quatro cervejas e iam embora pra casa. Tinha um cara que tomava seis, oito litrão todo dia, velho. Sozinho, cara. Na minha folga eu tomo um fardinho, hein? Sozinho, sossegado, velho. Peço pra mano. 72 bi, velho. É muita coisa, Elias. É, mas também vai ficar um MAzinho, porque uns 15k de PA fácil aí. 15k, isso aí. Suave, Bruno Cardoso. Cara, fiquem espertos na live aí, porque ó, é um monte de gente mandando PM, um monte de gente pedindo pra entrar na PT, então, chega no ponto que eu já não lembro nem quem é quem, quem é mais quem, quem é quem era, era quem, tá ligado? Quem come quem. Esse GA, rapaz, olha esse GA, velho. Tirou a camisa e vai pra cima da LED sem medo, filho. Aí toma o Sabascu aí e tá lascado. Enquanto isso, o Dolinha tá dormindo lá no canto da parada vendo vídeo no YouTube. Do Rizoca. Caralho, Renan Antônio bebia todo dia umas 3 a 4 garrafas de 51. Você tá vivo como, filho? Rapaz, tá vivo? Tá, mas eu não chego até os 30, não. Pô, mano, aqui na guild que tom o MA pica, velho. O MAzinho do cara dá bom. É essa fantasia agora, a gente pica? É, fantasia pica. Oh, eu pensei se fizesse umas fantasias tipo essa. De uma cabeça de morango, o que você fala? Uma banana. Encher a boca dada. O charuto de carne. Ah, mano, honestamente, se você tiver tempo pra farmar, você recupera isso daí rapidinho, velho. Ainda mais em evento aí, ó. Igual, tá tendo evento de caça aí, ó. Só o Kakaroto pegou uns 10 pegadinhas aí. Só o pergaminho e pegou uns 10 de Kakaroto aí, velho. Ô, louco. Fala isso não, porque esses carros vão fazer o que é verdade. Os carros vão fazer TG do... Vem fazer TG do 130 pra ficar batendo o guardião, velho. O cortador aqui... Fala, origem, safado! Tá dormindo de novo? Tô não, ainda não, viado. Ainda não. Foi, ele é o primeiro... O Kakaroto é o primeiro 200 do CF que ganhou... Você não ganhou a Pw, você ganhou outra coisa, não foi? Você ganhou o extremo, né? Ganhei o Pw e o extremo. Ah, tá. Fiu tudo no... No Itoba. Falo mesmo. Não, a Pw, ele deu de presente pra outra pessoa que eu estava logado e eu vi. Ele fez o quê? Fez o quê, Iagra? Fez o presente o quê? Foi... Ele mandou a Pw no e-mail pro char dele, só que ele confundiu os nomes e mandou pra outra pessoa. Só que o cara falou que não recebeu nada, aí eu fui lá trocar ideia com o cara na guilde do cara. Aí os malucos que estavam lá já foi e falou outra coisa. Falou que o cara recebeu, mas ele não é obrigado a devolver. Aí ficou uma treta do caralho, aí ficou puto com os caras lá, né, caro? E deixou quieto. É uma anta, né? Charly, mata o salve-se, salve, Charly. O famoso conhecido com o mar. Tô vivo ainda, viado. Acéfalo. Ali, ó. O Razão MA tá levando até os Drey. Não passa dos Drey, mas ele leva uma pessoa só, tá ligado? Por levar uma pessoa só, a pessoa upa como se estivesse upando depois dos Drey, mano. Vale a pena. Preferência Mago lá nele, lá, ó. Aí é rápido, rápido, rápido. É, o Razão MA é o quê? D-U. D-U. Trouxe algum capelo pra entrar no TG, eu agradeço. Mais 11 horas de live eu não aguento, não, velho. Hoje não, mas eu vou trampar. Tá doido, vocês não me amam, não, velho. Vocês querem o meu fim. Salve, Tentachon. Salve, salve, mano. Thiago Nunes, salve, salve, mano. Eita, porra, levanta, levanta. Pô, Brause, você tá jogando mais não, Brause? Monstro do caralho, sumiu, mano. E se pegar sem like? Ô, ô, Paulo, vai expor o caravial de rola, vai. Começa, não. Pô, mano, ele tá canal 8 gritando ali, velho. Só manda uma mensagem nele ali, fala que você tá assistindo minha live ali, que ele dá uma moral, velho. Ele tava na live aí agora há pouco, que ele me mandou PM aqui na live. Pô, Thiago, acabou tudo maneiro de novo, velho. Voltou a ficar da hora. Caravial de rola, velho. Cozinha apaixonada. Tá doido, em chuva de rola, mas planta bananeira mesmo, velho. Cadê o verdinho aqui, pra me dar o... Eita, carai. Erva? Que que é? Rashi? Quero o quê? Alô. Peraí, tá me dando aqui. Cadê a galera, velho? Nas drogas. Oh, olha. Traz a ser. Até o embolador, traiu o de emboleta mesmo. Na celulose? Lali, tá ouvindo? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Puxei esse aqui pra não me derrubar, o viado derrubou. O Thiago, agora tá pedindo 8k de PA, mano, 8k de PA aí pra galera, de preferência que tem o Anel do Tempos e o Anel da Let, velho. Se for próximo, se for amigo aí, a gente dá até uma desenha rolada, mas tudo conversado na direção. Se tiver irmã ou prima, eu tô aqui, velho, precisar de ajuda. O líder da guild é taradão, Balão, ele interessa com a que... E velho, aqui tem um segredo, o Balão tá falando aqui a verdade, se você chegar e falar que tem irmã, você pensa num cara tarado, o Brawl. Cara, é tipo cachorro no cia, chama sensei, velho. Cezador, velho. Famosa Uau. Só não come cachorro na rua porque é da cadeia que você nem tava comendo. Cara, a galera dando parabéns pra receber o coxilhas da puta, velho. É o papel do China tem um dia. Acha que gasta quanto num chá 8k mais ou menos, tô por fora de valor. Agora, pô cara, se for um GL igual você gosta de jogar, você gasta pouco, velho. Ainda mais no evento que tá tendo aí, você pega as peças toda trial de SIG, tá ligado? Cada peça você vai gastar aí no máximo 10 bi. Isso pagando caro de peça de GL, né mano? Pega duas chacrãs aí, ó. Pega duas chacrãs de SIG pra você brincar por enquanto com taxa. Cada chacrã tá em torno mais ou menos de 2 bi a 3 bi aí, ó. Já vi nego vendendo. E as joias, né velho? Mas cara, é as joias. Eu pegaria as joias chacrãs e o SET eu pegaria um orixá o 14. Por aí. Vai SIG que tá barato se pega a mim. Valeu, por favor. Aproveita, velho. Aproveita. Ah, o sensei eu conheço. Salve, salve Alex Santos. Bem-vindo ao canal, mano. Obrigado por se inscrever aí, velho. Beijo na bunda. Deixa o like, deixa o like aí, galera. Bora deixar o like, 19 na live. Cadê os likes? Depois vocês pedem pra mim ficar pelado. É, como é que eu vou ficar pelado? Você não tem sentido. É, nãozinho? O que? Quero. Precisão tarado, velho. Tá doido. Quem tá vendo anime, hein? Olha o joguinho de telefone que eu achei, velho. Cara, eu vou tirar o dolinho da PT, velho. Ele tá correndo dos bichos lá do outro lado do mapa, velho. Arrastando os bichos tudo pro lado de lá, velho. Não devo nada pro Razio, nem satisfação. Falo mesmo. É mesmo, o Razio mandou você pagar eles, hein? Tira o dolinho e empanhou. Aí, dolinho. Olha os caras tretando, dolinho. Olha... Olha... Deixa eu ver. Não vou te dar uma. Não vou te dar uma vez, eu estou te emocionada. Eita porra Mano, é a partir de 130 né velho Quem entra na arena Já dá pra entrar, só que tipo A PT por enquanto aqui tá full Eu tô pedindo a galera aí pra quem tá assistindo a live Se alguém sair da PT Manda a PT e entra Porque se eu ficar guardando vaga pros caras Fica meio foda, tá ligado Daqui a pouco se você falar que eu amo mais um do que o outro Aí fodeu Mama mais um do que o outro Ah velho Vocês não pode Vocês não perdoam né cuzão Eu falei ama caralho Quem ama mama então Quem ama mama Tem umas que nem ama E mama, depende do preço Fala assim das nossas amigas da rua não Amiga da lua Da rua mama Entendi da lua Saiu lua pra mim Oh doido Só vai só vai PAY É tão bom abrir fatal nesses bichos Take my life A musiquinha A musiquinha Eu escuto essas músicas assim Eu imagino o balão e o Zinho dançando em cima da mesa Com uma garrafa de vodka Pelada hein Eita porra Cantando só as cachorras Valeu Fabio Obrigado mano Obrigado mesmo Tá levando a bandirinha que leva Ah ligado Planos para 2017 19 Deixa de ser besta Como assim? Nada vai mudar Você vai sentar na minha cabeça Olha as ideias Essa música é boa hein Isso é música assim? É Eu esqueci só o nome dele Mas é uma música boa Eu vou dar socorro na sua xoxota Minha piroca puta boxe Tá um negócio assim mesmo Cara Como é que você consegue ouvir uma porra de uma música dessa? Suculenta Ai para pai Deus do cabal Ô Thiago Você tem que parar com essas porra dessa pergunta Seu viado Eu sei que você gosta de jogar de GL GL e GU Sei lá velho Qualquer classe no cabal Atualmente tá boa Depende do que você vai montar nela mano Cara Vai te sair um novo update aí velho Um novo update aí Então vão melhorar bastante Clássico Vai montar em quem? Oi? Você vai montar em quem? Jesus amado Se ela fala do que eu vou na live aí Que vai montar Cara Vocês cismaram que meu peito é preto Que porra é essa velho? Não Seu preto é peito É um negócio assim É mamilo de chocolate Ai meu granulado Granulado Meu bolo formigueiro Tetinhas Hoje eu nem fui pra academia Viado Porra Meu braço é doento Caralho Fui fazer atividades físicas Que eu não poderia Tomei Vocês tem a mente muito fértil Tá doido Vocês não são parente do Zinho não? Quer ser parente do Zinho? Parente do Zinho Guilherme Henrique Guilherme Henrique Mourades Vou ler só Guilherme Henrique É muito grande essa porra desse nome Claro não Para de bater Por dentro Do braço Tá aí mesmo Renan Antônio O mamilo parece aquele Bolacha de traquinos Caralho Parece uma maçãzinha do amor queimada Faz tempo que eu não faço juramento As runas só tem duas de XP A XP técnica e a individual É Esp grupo e esp normal Não só isso aqui Cara falando que tu é delícia Tem tudo aqui Tô fora viado Eita porra Estou fazendo a live Para um público gay Ai que lindos Voltando no Lula mesmo 184 mano 184 Você tá em qual quest lá Tiago Vê qual a última quest De cenário que você fez Aqui ó A última quest aqui ó É muito fome Que isso Se tiver Se tiver parado na 160 Ali velho Tipo assim Você pega um 186 E dá pra você pegar 190 Tá ligado O bigode tá fininho não velho Só que eu nem mexi Eu não mexo aqui em cima Tá ligado Eu só raspo aqui embaixo Só faço assim ó Aqui e aqui dos lados Mais nada Cuidado Você não vai chocar Meu precioso Aí viu viado Meu precioso Minha mulher tá brava Pra caralho Tá na régua Mitsubi tentação É a Das tretas De casa O tentação Ele chega nas tretas Debufa os outros E mete o pé Tá ligado Famoso Miserável Ai senhor 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 Que dia que volta O Game of Thrones Alguém sabe Daí voltar Game of Thrones Vocês podem esquecer De eu no domingo Tá O subtenente Ainda não tem Ninguém previsto Pra sair não Mano Se alguém sair Eu te aviso Vai ser dia 14 de abril Michael Lisboa Salve salve Michael Chegou dando Dedo no like Mago Cotoco Esse pé Mago Já chega Largando Largando o dedo Cadê Já tá Quase na hora Em água Já tá Quase na hora Em água Como assim 31 de fevereiro Viado Fevereiro Não tem 31 Tem É quando Ano Com incesto Se filha Da puta Me trolando Vai Até abriu o calendário Nessa porra Peraí Ó Falei Quem tá assistindo a live Fica esperto Quem Quem for sair da PT Que vai avisar antes Na hora que eu sair Manda a PT Mano Igual eu falei Pra mim ficar segurando Vaga pra galera Fica chato Porque aí Eu vou e coloco O cara que não era Eu tenho que tirar o cara É pô É foda É verdade Se você não é da guild Ele não vai segurar mesmo Fevereiro Só vai até dia 28 Eu sou arrombado Eu fui pesquisar mesmo Pra ver se fevereiro Dia 31 Eu fui Pior que a minha mulher Faz aniversário dia 28 Deixa eu ver se veja Ó 3 dias antes de acabar o mês Pior que a minha irmã Faz eu acho que no dia 24 E ela no dia 28 Eu sempre confundo as duas Isso dá uma treta Viado Porque ela acha que eu confundo Com a minha ex Porque a minha ex Faz aniversário no dia da minha irmã Mas só que na verdade Eu confundo com a minha irmã Não é por causa da minha ex Tá 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 o que Zinho Não acredita na minha palavra? Não falei nada Zé Rombado Só respirei aqui Fundo por sinal Tô completamente o 7 do DU lá Falta um pouquinho terminando Te dou um toque E a gente faz uma Arrumadinha Ô doido Os caras combinando De fazer uma arrumadinha Fazer um bem bolado? Essa parada Zinho Essa parada Zinho Essa parada Zinho Quero nomes e números Na minha mesa Pra agora Vou demiti-los Ai vai Eu vou ver a Daenerys Saudade de Daenerys Carai cuzão Game of Thrones Vai ficar muito foda Agora dá pra Cara Selo Não tá valendo Muito mais a pena Porque tiraram Aquele extensor alto De lá né mano Agora não dropa Mais extensor alto Lá Isso que cagou Selo velho Ô Mike Praticamente todo dia Tem vez que eu pulo Um ou dois dias Assim Mas Esse caso acontece Algum BO Aqui velho Mas geralmente Todo dia eu tô aí Pelo menos Duas horinhas de live A gente faz Nós faz Tá ligado Nós faz E aí quando ele não tiver Na live Tá um Pode mandar direto Tem Rai na linha Lá Ô legal Sinceramente Eu prefiro Ruxar Siena 1 C1 Do que Ruxar Selo Porque Sei que lá Cai extensão No lote altíssimo Então É É Difícil É Difícil Mas pode cair Pode cair Vai cair Não sei Mas Pode cair Vai que Você acorda Naqueles dias De A lua na bunda E Pé A cachorra Tá na cama Muito louco Doidão Como assim É É O dia Que O dia Tomou Conta De vinho Abre Essas Pernas Pra mim Baby Não Poxa Mas Poxa Não Passei A foice Cara Ontem Eu assisti Velozes e Furiosos Oito Nostalgia Do caralho Tá certo Que não tem O Brian Mas Não Não tem O Brian Velozes e Filhosos Tá uma Bosta Ah Véi Tipo assim Já saiu De Velozes e Filhosos Há muito tempo Virou Filmo de ação Mas Velozes Sim Véi Você sabe Que Dá 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 Tiago Dá Tiago Bora Bora Voltar Tiago É Casting Bruto Tretado Lá Foi O The Rock Foi O Pou Dele Que Saiu Desse Véi Tem Tretor Vendizel E O The Rock Transformou O Bagulho Assim Nada O Diretor Daquela Vendizel Velho Ele É Um Dos Diretores Principais Da Parada Desde Velozes Furiosos 4 Em Dian Desde Velozes Furiosos 4 Em Dian Que Ele Volta Para Velozes Furiosos E O Brian Junto E Tal Dali Em Dian Ele É O Diretor Velho Esse Filme Novo Que Vai Lançar Velozes Furiosos 9 Se Não Me Engano É O Nove Parece Que Vai Ser Tipo A 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 Ô Alex, ô Alex Velhas virgens é velhas virgens, hein, pai Me dá uma dica, né A Siena 2 É um calabouço pra farm É, mano, é um dos calabouços que a galera gosta de usar mais pra farm Se você fecha ela rápido Vale a pena, porque se caramba aqui de Siena Tá valendo quanto, Kakaroto? 50kk? O pedaço? Tá 70, eu acho 70kk o pedaço Tem vez que você quebra aquela porra e cai 2? Dá pra farmar de boa lá dentro, mano Quanto mais rápido você faz ela, melhor Lá tem um modozinho Não sei se vocês estão ligados Se vocês não tiverem, vocês me lembram Eu faço na live pra vocês verem Que você vai matando só os primeiros boys Ou seja, você não libera todos os boys da DG Então é menos um baú Mas você fecha mais rápido Se inscreva no canal Eu tô com sede mano Sozinho Fala Giga Responde lá no grupo pra eu mandar um vídeo, vai indecente só responde Peraí que eu tô no meio da arena do Pokémon aqui Só sai da arena que eu mando Pô mano, eu não sei quanto tá não, porque dificilmente aí eu vejo pegar, tá ligado? Você tem meu WhatsApp ainda, ô Thiago? Vou derreter esse primeiro aqui que é mais fácil Escudo, escudo do Alin Não vai mandar esse viado Você sabe que você quer brincar comigo Eu tenho que colocar você, eu quero ver Eu quero ver o que esse cara falou aí do Pernilongo, mano Nossa, velho, até desmutei aqui, mano Pernilongo, velho Eu queria só escudo, só isso, velho Pera, mano, aí o cara tá com o ABS aí, ó Quebrou já? Você tá dormindo Ele mandou o ABS, eu acho que não pegou em você não Ele mandou, pô Pegou, mas só eu tô batendo Dei pro cara aí, pra ele eu... Consegui ler agora não Eu vejo gente morta, a que frequência Capeta inteira Eu odeio esse voz, mano Oi Hum? O que você fez aí, Thi? Não entendi Eu miss, velho A dominação Ué, mesmo Eu tenho que... Tá nível 4 ainda A visão ampla Não tá batendo nada Quando eu jogo Um cruzão, olha lá O cruzão pica, viado Cara, o maluco pra você ver E a moto de perfuração ali, ó É só trocar o conversor, compra ou... Então, dá um papo no sensei O sensei, ele... Passa meu número pra você Pega meu número pra ele que ele te passa Pega meu número pra eles Devo eu não, velho Fiz mal nenhum O cara do caminho Eu quero retiçol 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 Cadê o jovem padrão? Oh ele Tem ninguém na sala E falam Oi 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 mas estou quietinha aí na sala o juba Oi Oi os caras tá querendo um monte de vezes eu nunca caiu da selete da Siena queria aí ó mas é muito difícil cara na verdade que quer muitas vezes você vai lá fazer ela e você não tem taxa de droga não tem nada tá ligado e acaba que é mais difícil mesmo cair então por isso que eu falo vale a pena você investir no carro de pode botar uma prêmio porque te ajuda a farmar esse dinheiro você retorna ele ainda ainda mais a catarina lá né a catarina é tudo de bom essa catarina os carros de coisa que você investe cara se você farmar mesmo assim se focar o farm você tem dinheiro em uma semana de volta para mim tá dentro de arena que eu gastei mano eu coloquei prêmio pérola eu coloquei tudo velho para colocar para poder estar aqui dentro e ter uma taxa de drop out não é só vou lá vou vir aqui fazer tá ligado user in your channel time down a banda a tela acho que essa aqui é minha última irmã vou ter que fazer um negócio todo mundo puro ó vai liberar uma vaga aí fala para os caras aí dela veio ó vai liberar uma vaga fiquei esperto quem foi entrar vai liberar uma vaga no lugar do dolinho ali verdinho dolin verdinho fresquinho fresco 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 tá jogando mano esses cara tá bom aí mano tá aqui ó ó ó ó e aí ó e aí ó ó galera fica fica esperto aí que na hora que eu sair da dg tô lá fora me mandou pt eu vou aceitar velho aqui ó peraí peraí você táρta o canal 8 falta mais uma uma ordem gente tá aqui ó carai vê achei só um monte corre mano uma chamática que não carai troca vaga por item Olha os caras, né? Ô porco Eu nunca tentei passar do Dre não, velho Hoje pode ser seu dia Never Not Por que Never Not? Ou... Dimir Deixa eu usar uns veneno aí pra matar mais rápido Tava fazendo umas glasses ali, mas... Nada daquilo não, velho E eu matei um... Deu aqui em Valdir Luba Achei dele é do zero Tô dando um AT do zero e não tenho nada Esse cara gostou do seu caralho Esse cara gostou do seu caralho A porra Tá opando quanto por ali, Nando? A porra Não dispara Oi É aquela de 100kk? É aquela de 100kk Eu não avocou Ficou a droga Ahn... Tá solando o golejado, viado? Não Aí eu respeito Caroto, você também vai fazer um juramento de boa pra mim? Nas partes? Pra pagar o juramento e as entradas? Ou não? Opa, demorou O galinho vai sair? O teste Fazer o teste Galinho saiu Aceitei e fui mijar Nem sei quem entrou na PT, eu só preciso mijar Ai, ai, ai Hum Mano, eu tô mandando o cu, não acho é um bicho, velho Vou gastar o 100kk só em teleporte Hum Aaaaaaaaaaaaaaah É assim Não acho Kinzhar, não acho Menisha, não acho Manticore O que é que eu dou a mim? Se inscreva no canal. Eu voltei, eu voltei, eu voltei. Quem entrou na PT? Não sei quem entrou, quem entrou. Foi o subtenente, é isso? E o D? Degaio. Então salve, bora entrar, bora entrar, bora entrar. É, as missão de início dá 7, pô. Não é grandes coisas, mas dá 7. O 7 não ajuda muito, você não consegue fazer DG. Como se eu louvou a gente sozinho, como o 7 que eles dão. Cara, posso te dar uma ideia? Compre o 7zinho de SIG, velho. SIG artesão mais 9, é barato, velho. Licharia aquela porra. Oi, mano. Eu ia deitar, pá, pra nós namorar. Galera, dá o like aí, quem chegou agora no canal. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Ligue pros amigos, ligue pros vizinhos. Compartilha o vídeo. Chame todos os seus amigos aí, ó. Caralho, velho. Parece até o Whindersson Nunes ou... O Felipe Neto tentando bater a placa de Rubi. Opa, alguém me ajuda na Minisha aqui? Ih, viado. Tô dentro de arena. Ozinho. Oi. Cai lá pra Minisha lá junto com o Kira, viado. Tô dentro da arena, velho. Que porra. Isso é só lá, ela, viado. Ah, gasta muito, velho. Tô podendo, não. Gasta muito? Muita barra de SP, velho. Bota umas perfuração aí, pô. É pior ainda. É pior gastar SP. Por que é pior? É, fica gastando isso aqui, velho. Não gasto. Mas você vai deixar isso pro Cabal, cara? Ah, se você vai usar isso daí com o quê? E se você mata ela e cai um sensor de lote altíssimo dela aí? Ah, cara. Ah, é pior. Ah, é pior. Bora, Kenoski. Pois o que eu não gosto é gastar em água Você é um cara muito mão de faca Só porque vendeu o carro pra montar o Delice Agora eu acho que a vida é assim Tu não picou o que é nosso Ele não tá no TES não Ô Thiago, o browser tá na live ainda, viado? Eu saio Eita, cara Foi de olhada aqui Valeu, Bruno Cardoso, boa noite, meu querido Precisar, tamo aí, mano Se puder ajudar Eu perguntei a uns amigos aqui, Thiago Falaram que é 80 a 75 Ali não vai dar conta, não Vai cair, quer ver? Acabar o... Com a coisa dele, ele cai A porra, tá vingando as coisas boas ali, mano 4, 3, 2, 1 Foi Pro 2, esse homem é brabo demais, ou sai daí? Quem é brabo? Quem é brabo? Pedro Alexandre, salve, salve, Pedrão E essa vaga aí? Aquele Duda aí Tá tensa Eu tava matando ele aqui agora Ele deve ter caído e matado ele O Duda? Aham, aqui na Vila Ô Pedrão, igual eu falei pros moleque aqui Quando eu libero a vaga aqui Os caras avisam antes que vai sair da PT Eu saio e me manda PT, velho Quem me mandar eu aceito Porque senão Eu fico esperando vaga pra um ou pra outro Acaba prejudicando, tá ligado? Porque vai achar que eu gosto mais de um cara Que do outro ou algo do tipo E sabe que não rola isso A única pessoa que eu amo é só o balão e folha Fala a verdade que você me ama Eu tô sentindo uma zona de dome que tá foda Mano, eu tô canal 8 Canal 8 O balão do fundo aí Eu pedi PVP Você não fez isso Você não é homem pra isso, não é? Não do balão Melhor concentração, sempre que eu te peguei Faz espada aí, eu uso Pera aí que eu já mostro O pior é que eu matei esse Buda Ele tava com um grupo de arteiro Eu pedi tudo E aí eu morreu É o rabo do marcar que sai Tem hora que os caras falam umas coisas aí na live Eu acho até que é o Zinho que tá falando Ele abriu o PK, ele abriu o PK, ele abriu o PK, ele suma de Praga, vou matar ele Nunca cortou o rabo do marcar Cara, cês tem uma comparação tosca Ah, é doido Morreu o Bala Morreu de que? mano, ele com poderia, ele com poderia, ele com poderia, eu tentando ele com esse geodinho, sério, mano quem é que vocês estão matando aí? Duda, de Duda quem é que vocês estão matando aí, diabo? você está surdo, cara, é Duda sabe, eu estava acabado mesmo, porra eu estou na vontade de abrir um IPK nesse cara da Kabum aqui, velho tá, meu irmãozinho vem, gente, mais vai ver melhor o cara acabou pecar, velho na última live você não estava mais ô, mano, eu dormi 4 horas, velho na verdade, 3 horas, né? não, pior você não sabe, eu bebi achando que eu ia ficar acordado faz ideia nunca mais pega o abajur para mim vai dormir de luz acesa? caralho, velho, a Dani não consegue deitar luz acesa, pá, barulho do caralho, ela deita e dorme e finge que nada está acontecendo salve, o Nano tá aparecendo agora, Nano? ah, dá-me, então isola a cozinha para lá, amor vou pvp com essa faraó, essa da Kabum que você falou ixi, ela está percada ali ah ela está percada eu vou pvp com essa gula aqui ela não vai querer não ela é culpa mas não vai, meu irmão vou pvp com essa faraó, essa gula aqui não vai ó, galera, tem 2 arenas só eu peguei 10 arenas para fazer comecei 10 horas é, meu amigo espera aí, meu irmão espera aí daqui a pouco eu estou aí, amor falta 2 arenas só o faraó aceitou o balão é é é não acredito nela, então ah, acredito nela ah, ela vai morrer, velho ela vai morrer, meu Deus morreu o balão é 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 oi, Charles tipo assim é vamos pôr assim é porque a venda de aulas é proibida pelo menos é o que o GM passa e pra galera mas sempre tem um ou outro aí que tá comercializando, né velho até os próprios aí fazem mas tipo assim vamos colocar a em valor do jogo em bi hoje com 6 bi tipo assim 5 a 6 bi você pega um personagem level 200 honra 20 overlord 30 40 e tranquilo com as runas ali de boa não vai ter runa de perfuração talvez tenha de ignorar talvez tenha de acerto e tipo é só equipar, velho eu recomendo pegar a chá que já tem a talismã 7 ligado ao personagem vale muito a pena velho muita pena explica qual é o talismã é talismã é metista safira esse daqui ó então eu sei qual é entendeu? é porque tipo tem personagens que teve uma época no cabal que eu acho que era um negócio de matar 100 na TG não era? aí você ganhava um talismã desse daqui tá ligado? não, foi o Floreca Nostalgia eu nem fiquei sabendo disso tava jogando nem sabia aí muitos pegaram aí a galera vende o personagem já com um negócio aí eu já peguei uns 4 personagens com talismã você compra um assim vai lá e tenta graficar o composto que é sucesso eee boa noite boa noite velho vai lá e tenta graficar um composto e se falhar só chora porque é uma coisa que vai impactar sim tanto na sua vida pra você chorar se falhar você tenta de novo sempre assim mas que nem o Iago tava falando aí tem uns caras que vende B aí legal eu mesmo vendo entendeu? se você quiser comprar de boa Cacaruto vende nome dele é Cacaruto é não L Cacaruto o giro leva 200 e aí gente se tivesse a gente não dá ban lá você pode não é L 200 não fala o seu nome certo carai L Cacaruto L Cacaruto L Cacaruto ai filhos cagado puta que pariu bane lá gente eu quero ganhar uma calzinha você pode me banir quando eu estiver falando na live que homem não tem medo de nada que homem porra velho nem tem dinheiro dinheiro fácil sempre tem cagado aqui velho eu te amo eu te amo que parcila velho se o amigo lá do Iago o Walker os cara lá que usaram o hack que saíram do banco que pior não você ta amigo do Iago pô pô vai ver que você é meu amigo lá do Tadual que eu esqueci os cara aí que tomaram banco que eu saiba não se eles são meus amigos eles estão com nome diferente nessa porra agora fodeu velho agora fodeu fodeu de verde e amarelo fodeu eu usei a bagaça que não era pra usar mano o GM não ia dar parada meia noite parou não é hora ainda ah é acabou já não virou meia noite pra eles ainda não virou que reseta as DG tudo já as DG reseta mas não conta como virado não carai diferença de GL a diferença de GL olha pô viado podia ter segurado a BS a diferença de GL não dolin pelo amor de deus dolin só ia lembrar de mandar escudo em mim ali quando o seriado quando o seriado acabava tá ligado eu acho que a diferença eu vou falar na diferença de D1 mas eu nunca vi o cara levar os outros um dos outros um dos outros bater debufar e tudo né e ainda desmobrar alguém da PT achar ruim de vir aqui e bater aqui e dar os over pra mim aí alguém da PT tá incomodado só pra saber me respondam aí cara seu amigo lá pela sua inutilidade foda me respondam aí se alguém tá incomodado porque o Kakarot tá velho para o caralho ah tô mesmo velho falou aí galera falo falo vai com Deus sonha comigo vai cria vai cria mas ele fica bravo que que é isso velho o o o o o oi o 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 a o 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 sobre o o o o ó EM man O todo dia. Você parece até o Razeu, velho. Tô falando isso. O Razeu falou pra você pagar ele. Por isso que eu falei que você parece o Razeu. Não, você é doido. Cobrou sim, seu safado. Era o contrário. Era o Zin que me mandou aí no meio. Quando caiu o bagulho aqui, eu te falo. Eu não tenho certeza não. Deu bina no item aí. Só um minutinho que eu tô esperando resolver lá. Aí o cara me vira e me fala assim. Tô nem aí. Você me deve, você me paga. Mentiroso. Não, Zin. Eu tenho gravado. Kaique, Andrade, salve, salve, Kaique. Hoje não, velho. Hoje eu tô furo. Mas eu não fico bêbado, velho. Só um cara de... Continua a dúvida. Só um cara de borra. 5k de PD faz arena nível 6? Vai, o que você quer fazer arena nível 6, amigo? O que você vai fazer nível 6? Eu faço das palavras do Nyaga as minhas, velho. Não, é pra deixar ela ficar lá. E quando dá 6 minutos, eu mato a Letty. Mas você tá falando com o que? Com o GL? Não, com o DU. Faz, filho. Puxa. Pelo amor de Deus. É da mãe, DU. Vai, DU. Porque o GL não apanha, entendeu? Eu acho que eu posso ficar parado lá aqui. Sim, com o jeito dele. Não, arena nível 6, você fala, é a chave nível 6. Isso. Ah, tá. Eu tô aqui. Pra que que ele vai colocar nível 6 na arena? Pra quê? Pra pegar mais XP. Não, beleza. Mas com 5k. Pra quê? Pra que ele... Opa. Eu nunca fiz ela nível 6. Vou tentar. Não, eu faço direto. Ah, mas você falou do caos ou do chave? Eu achei que você tava falando do caos quando você falou, velho. Até assustei. Mas eu falei, pra que que você vai fazer? Tá mal, só. Pai, eu fiz o lag. E agora caiu 5k. Eu nem nada falando, não. Como que o cara faz e eu não, velho? É tirar, né? Ah, e aí eu tiltei. Mentira, velho. Se você faz, eu fico é feliz por você, velho. Você merece, velho. Você merece. Por que você merece? Zin, que eu tô doido pra dar uns tiros nesse arqueiro aí. Eu tô, velho. Pra quê? Eu tô doido pra dar uns tiros nesse arqueiro aí. Pra onde é que essa porra tá batendo? Eu fiozinho, depois que eu botei o traje aqui, bichinho, tá batendo. Tá batendo pouco, viu, viado? E nem tá pronto o traje, né, mano? Não, falta o patamaque, sim. Ôzinho. Mas ele tá batendo igual bate na mãe? Igual bate o quê? Igual bate na mãe. Na mãe? É, igual bate na mãe, pio. Essas referências, eu não entendo. O que que deu o cara que tava batendo na vizinha lá? Sendo o meu irmão. Tira o carro, põe o carro, na hora que eu quiser. Esse é velhozinho. Nossa, esse é uma rama, mas a vizinha mesmo. Caralhozinho, você me lembrou que uma vez eu apanhei e fez da minha mãe porque eu cantei uma música do Kazoo Castanha. Eu era moleque, velho. Cantei aquela música dele, moleque amigo meu. Caralho, minha mãe me deu um super... É, minha mãe me bateu na época, eu não entendi nem porque eu tava apanhando. Não, e eu, talvez minha mãe tava vendo um filme lá no Teresão ali, meu pai, velho. É uns filmes assim, daqueles de bang bang, aquelas coisas. Aí do nada o cara vira no filme e fala assim, deixa eu ver sua xoxota, velho. Eu cheguei lá na escola e perguntei a diretora. Agora, você imagina a treta que não deu, velho. O que que é short, velho? Não, eu tava falando que eu tava com... Minha mãe tá mostrando, minha mãe tá montando conteúdo explícito pra mim, velho. Nossa, mãe deu mó treta. E eu nem sabia o que que era isso. E eu não sabia o que que era isso. É, você paga as pensão de porra. Eita, olha o Guilherme Pimenta aí, ó. Só no tráfico. Tráfico de órgãos? E traficar órgãos? Ou, é isso o update que ele vai dar uma mexidinha no GA, Balão? Que vai dar uma acelerada na BMD? Como é que é? Vai, vai botar o... Vai ver se é só a BM2 ou a BM2 ou a BM3 também, como que é? Cara, eles vão mexer na B2. Vai diminuir o tempo de dominação dele. É, porque eu acho que é 40 e poucos segundos. 46 aí pra 28, 26. O tempo de resfriamento ou da dominação? É, resfriamento. Cada 24, 26 segundos aí você vai tomar dominação no RAPO ou lagar de seu otário. Cadê o Jula, Balão? Olha, Balão, eu tô aqui esperando. Eu tava esperando nada. Eu tava aí te mandando o PM. Você tava abriendo? Eu não vi não, eu acho. Aí, valeu? Você quer ser virado? Você tá fazendo nada agora? Tô, eu tô fazendo nada. Quer fazer? Quer fazer nada. Bora aí, não fita um player não e vai. Você quer um player não? Você quer um player não? Fita um player não. Eu tenho que dar agora, quanto que dá pra... Quanto que eu tenho que dar agora? Quanto que eu tenho que dar agora? Pô, mano, Kaique, eu tô falando aqui o seguinte. Quando libera a vaga, manda a PT e vem. Os caras tá avisando antes de acabar a arena que vai sair, tá ligado? Porque senão eu fico guardando vaga pros caras. Aí eu acabo deixando outros na mão, viu, pô? Então a galera tá mandando PT assim que libera a vaga. São meia-noite 21, dá pra segurar mais um pouco, galera. Bora lá, vou até botar uns veneninhos agora. Olha essa porra mais rapida, mano. Vai dormir, né? Oi? Vai dormir. Eu devo dormir daqui a pouco, mano. Porque amanhã eu vou trampar, né? O que que é isso? Não sabe que é trabalho, né, Jota? Alguém da PT vai sair? Se tá doido, o Thiago ali trabalha com a mula, velho. Eu já trabalhei muito, velho. O Thiago trabalha? Hoje em dia eu comentei no amor, velho. Nunca nem trabalho. Olha, eu trabalhei sábado. Por enquanto ninguém vai sair aqui, não, velho. Tá canal 8, galera. Canal 8. 8 do molhar o biscoito. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. É na hora de molhar o biscoito. Eu tô no rosto e no nome do cara. Tá na hora de apagar o gato. O cara pode ficar farmando a arena direto. Tem que ter estudado na Pai, velho. Nossa, amor. Já tô aqui. Só hoje eu tô cansado. Mas você tá fazendo sozinho, não tá? Não, mas é porque é preguiça mesmo, velho. Não, eu não gosto de fazer sozinho por isso, velho. Eu começo a ficar estressado. E, pô, arqueira é melhor ainda de fazer pela B3, né? Que abre espaço ali pra tudo, mas... Não, enquanto eu fazia uma no espetachinho... Duas no espetachinho, tô fazendo uma no arqueira, velho. Por causa do range da BM. Eu gastava um marionel e meia pra fazer, não é errado, velho. Acho que você deu o valor para a vida. Quase duas, é que eu gasto, velho. Diríamos. Quer ver? O quê? Onde é esse balão, velho? Onde é esse balão, velho? Onde é esse balão? Onde é esse balão? Onde é esse balão? Ô, tenente. Você tem que pegar pelo menos level 185 aí, velho. Você não fez nenhuma, você faz tudo e você pega, mano. Onde é esse balão? Onde é esse balão? Por que tem um balão? Bate aí, velho. Bate aí. Caramba, mano. Cadê? Manda, manda a PT, o Thiago. Vai fazer agora, velho. Mota aqui o balão, cara. É nem ter sete, né? Desculpa. O quê? É nem ter sete, velho. Preciso passar os itens pro outro gênio, não? Não, preciso, não. Amanhã eu vou fazer assim, mano. Amanhã eu vou ver se eu entro um pouquinho mais cedo pra tentar fazer. Porque amanhã acaba meia-noite o evento, tá ligado? O balão. Oi? Você vai fazer esse viramento mesmo? Vou. Faz um canal verde, cacete. Porque se você tá fazendo um canal branco, você ainda tem uma filha da puta de uma fé, que às vezes fica lá na porta pra não picar. Nunca faz viramento no canal, bote. Fica na porta. O canal set que o caroto quer não tá picar lá. Se você tá chegando aí, por favor, deixa o like, se amarece o canal pra nós, vai. Se inscreve aí quem não foi inscrito. Bora bater os mil inscritos. Será que vai? Será que dá balão? Bater mil inscritos? Vai. Você vai ficar até seis horas da manhã? Você que é um vagabundo, não faz nada, não consegue fazer, você vai botar eu pra fazer? O que é isso aqui? Quando fica bebo, fica até seis horas da manhã. Durma uma hora aí, mas chega. Nunca mais eu faço isso, viado. Eu achei que eu era seu aprendiz. Você tá tudo. O bebê pra ficar acordado aí. O balão, o balão, ele bebe e fica acordado a madrugada toda. Eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Tomei no cu. Acertado. É engraçado. Chegou no ponto que o corpo tinha vontade própria. Acabei de tirar uma resistência. Vou pegar a moto, tá bom. Beleza. Eu tirei foto do meu irmão dormindo, era seis e meia da manhã. Só que aí, eu já tinha rodado a madrugada inteira. Quando foi sete horas da manhã, eu já tava dormindo na cadeira. Não ia que eu dormia às três, né? Não, que a garota que o bicho não aguentou nem assim, né? É uma babana. Ó o que o fato tá falando aqui, balão. Coca gelada com café quente funciona melhor do que a rebite. A rebite é um negócio de caminhoneiro aí, que os caras falam que caminhoneiro toma, não é? Quem falou isso ontem foi o... Ontem não. O que que falou ontem pra me tomar rebite? Foi o do alí, né? Eu falei que ia tomar canela em pó. Comer canela em pó, né? Nossa, deve ter um gosto maravilhoso canela em pó, né? Eu pego uma colherada de chá e enfio na boca, mano. Ah, é. Caralho, mas que deu vontade de fazer um negócio de gordo agora que você falou de canela em pó aí, velho. Já bebeu leite quente? Você torra o açúcar até ele dissolver. Aí você joga o leite assim, aí ele vai dissolver no fundo do leite assim, aí você joga canela. Caralho. Você já tomou? Leite quente? Tomou leitão. Leite quente. Caralho mesmo. É aquele famoso leite de miato, canela e água. Caralho, mano. Foi assaltado. Você trabalhava de caminhoneiro? Caralho. Caralho. Ai, creda. Já amolei de quente. Não, é que ele tá falando que ele trampava de caminhoneiro. Eu acho que é caminhoneiro. Que ele viajava muito. Só que ele foi assaltado e ele desistiu. Caralho, meu parceiro. Não, desça a sala rapidinho, Thiago. Bom. Hummm. User left to our channel. User left to our channel. Fazer fofoca. Play to love. O seu sistema é só você que bate. Como assim? É. Aqui na arena. Vou explicar por quê. É que tipo assim. Se todo mundo batesse, matava mais rápido. Que faria mais rápido. Mas, no caso, se todo mundo bater e alguém matar o bicho sem ser eu. A taxa de drop não vai cair. Vai cair de acordo com o drop que ele tenha. Eu aqui, eu tô com 160. Deixa eu ver. Drop. Cadê drop aqui? Cadê drop? Aumentagem de drop. 175. Tá ligado? Aí, o que acontece? Eu, por arena, eu pego... Tipo assim, até os dreys. Sem passar dos dreys. Até os dreys. Eu pego 160, 157, 145. Tipo assim, de 145 a 160. Já peguei um pouquinho mais. Mas, isso por arena. Agora, se... Com eles aqui na PT, eu pego em torno de 230, 240 passando dos dreys. Entendeu? Se eles baterem... Teve uma arena que eu passei dos dreys, fiz tudo com eles batendo. É... Eu peguei 108. 108. Passando dos dreys. Mas chegou mais rápido. Chegou mais rápido. Tá regi. Tipo assim, é igual eu falo. A arena, eu vou fazer de qualquer forma. Entendeu? Só não vou ficar passando dos dreys, porque eu acabo gastando. Mas, com a PTzinha aqui, dá pra me brincar. Ô, Cavuto. A galera que tá aqui... Tá upando... Vou dar um exemplo aqui melhor. O Degaio, ele tá 185. Ele é o level mais alto da PTzinha aqui. Ele pegou 19% em uma arena, mano. Em uma arena. Cara, às vezes também não vale a pena você bater a bobeira, porque... Acaba que eu... Que eu mato mais rápido. Então, eu batendo... Eu batendo com você, batendo, não faz diferença. Será que você upa nessa, Degaio? User, join your channel. User, join your channel. Chora comigozinho. Não, fui eu dessa vez. Quem foi? Temos mais um Traveco na guilda aí. Temos mais um. Se não foi tu, foi o Thiago. Só pode ser o Thiago. Ele disse que eu falo assim, entendeu? Olha, minha amiga, gente. Por que? Qual é o seu nome? Caralho, agora que eu entendi o que você tá falando, Odeplay. Os caras tá cobrando 3kk pra levar e passar do Drey. Onde você acha? Deve ser o Zinho, né não? Eu consigo. Não, eu? Vai bom você, velho. Não dá. Não dá. Nós tenta, mas não... Tá, mano. Ah, mano, eu não posso... Tipo assim, eu não tiro o mérito do cara, porque eu vou ser bem honesto pra você. Vocês estão cientes disso? Pra gente tá com o personagem que a gente tá aqui hoje, a gente investiu, a gente jogou. E esse personagem que tem muitos anos, eu... Então, tipo assim, a gente fez uma dívida ali, tipo assim, pega emprestado pra ir pagando aos poucos e tal. A gente ficou devendo 40 bi, mano. Não é 10kk, tá ligado? Eu entendo, mas só que eu acho que vai muito da pessoa também, velho. Se eu posso ajudar, não tá me prejudicando, eu vou ajudar. Não esquenta a cabeça. Agora, se tiver me prejudicando, eu vou ser honesto também. Vou falar, ó, não dá pra me fazer porque, infelizmente, eu gasto. Tá me prejudicando. Acaba que eu tento ajudar vocês e ir me fodendo. Aquele dia que eu tava quase panguando na live. Eu podia ser temoso e ficar. Eu não fiquei porque... Eu ia prejudicar vocês. Se eu morresse ali nos Drey ou alguma coisa do tipo, ia ficar os Drey pra trás. Vocês não iam farmar, a gente não iam passar deles. Então, não vale a pena. Fala a verdade. Você não aguentou. Ah, pode crer. O cara que tá passando dos Drey lá e tá cobrando 3kk da galera, ele pede ajuda pra passar dos Drey. Então, não tem o que cobrar. Se ele tá pedindo ajuda... É, igual eu falei pra galera aqui. Aqui, todo mundo tá ciente. Eu mato os Drey de boa. Só que pra mim não gastar... Pô, me mandou uma cura pra mim. Manda um ABS, que tem na PT. Tem um zover do GL. O GL pode mandar um zover dele também. Porque vai ficar ali guardando aquela porra. Pra quê? Não, aí você não tá dependendo dos caras. Tipo, os caras ajudam, faz mais rápido. Mas se eles ficarem parados, você faz também, não é? É diferente. Você tá ajudando os caras. Entendi. Pra te ajudar. Pô, mas sei lá, velho. Nem conheço, nem sei que estavam fazendo isso. Mas caralho. Pia da puta. Mas eu também não tiro mérito do cara. Porque o cara, ele gastou pra deixar o Char dele forte. É, foi isso que eu falei. É. Vai que nem eu. Eu, quando eu fui equipando meu Char lá, quando eu comecei a upar, eu pagava pra ir a Arena. E eu achava normal, porque, meu, o cara é forte, ele tá fazendo, o preço dele, pronto. Da mesma forma, quando os caras lançaram no meio das cartelas lá, que fechava a cidade, você pagava alguma coisa. Aí, Cavuto, aí já vale a pena. O Cavuto tá pagando 3kk pra ir na Arena lá. Entendeu? Mas o cara tá levando eles até o Tempos. Não, peraí. Até o Tempos que ele leva. Não, se for até o Tempos, eu tô indo até o Tempos também, cara. A gente não passa do Tempos. Tá passando do Tempos? Tá matando o Tempos e passando dele? Eu li até o Tempos. Eu também, eu li até o Tempos. Não, eu li no anúncio do cara, porra. Ah, tá. Não, até o Tempos eu tô indo aqui, caralho. Os caras, o Cavuto tá sendo roubado, isso sim. Os caras, foda, os caras não tem a dor. Ah, não, mas é investimento que ele tá fazendo o Char dele, né, velho. É, velho, tem que pensar assim, mano. Porque se você não vai fazer sozinho, tá ligado? E se ele não pagar, ele vai ter que ficar esperando alguém que nem você, de boa vontade, e querer ajudar. É, tem isso. É, eu prefiro pagar. Eu copo só um cacaí, aí. Pra levar até a... Até a Let. Até a Let. Leva até a Let e sai. E vira um... Pô, deu, eu não ganho em tola, não, velho. Então, o Lili Gatinho, eu sei que o Lili Gatinho é forte. Ele é a brother, meu, velho. O Lili Gatinho é amigo meu. O cara é gente boa. Ele... Eu confio, mas a Let. Ele tá passando do Tempos, então, tipo assim, vale a pena. Aí vale a pena você pagar pro cara, velho. Porque, porra, passar do Tempos não é moleza, não, velho. Tem que ter... Igual eu falei pra galera, eu tenho dano pra bater no Tempos, mas eu preciso que ele fique parado. Se ele bater, eu tô fodido, eu morro. Então, se a PT me ajuda, dá pra tentar passar. Mas, fora isso, não dá. Hein, Águo? Oi. Tem dano muito. Você? Você tem dano muito? Meu Deus, como tem dano. Dano que é uma beleza. Com força. Caralho, velho. Pô, vocês já assistirem esse... Aquele... Aquela... Aquele programa que o pessoal compra os containers. Ou compra... Já ouvi falar, velho. Meu patrão fez isso uma vez. Meu ex-patrão, na verdade. Ele comprou um container fechado, só de televisão. Nenhuma funcionava. Oi? Ele sabia o que tinha dentro ou não? Não. Mano, você tem que ser bem doente pra comprar container. Ôzinho, tem nego que gasta, tipo assim, 500 reais. Dando um exemplo. 500 reais. Aí abre o container e tem 50 televisão lá dentro. Cada uma vende a 500 conto. Tem que nem... Tem que nem negócio de garagem aqui lá nos Estados Unidos. Que você aluga uma garagem. Tem que nem aquelas maquininhas de shopping de pegar bichinho de... É que? Não, ali é... É que nem aquelas maquininhas... De shopping de ganhar bichinho de pelu... Eu já peguei bichinho lá, cadê? Eu já peguei também. Só que... Foi muita cagada. Toda vez que a minha esposa vai lá, sai chorando. Porra, a minha mina, ela queria tomar o bichinho de um cara que pegou, velho. Ela falou, amor, vamos pegar e sair correndo. Caralho, velho. Olha a índole da mina do cara. Você corrompeu a menina, velho. Eu não. Eu falei pra ela, vai lá, eu pedi, nem te conheço. Olha, espera a BS, espera a BS. Deixa cair escudo. Ah, mas foi assim, a gente tem que pegar o bichinho umas... E é dois reais cada vez. Ficou, doze reais. Aí a gente saiu pra trocar o dinheiro. Quando a gente voltou, eu falei, ah, não vou gastar mais nenhum centavo nessa marca. Aí o cara pegou pra namorado e fez. Aí eu zumbi e falei assim. Era só ser namorado com a cara. Esse aí vai ser o que quiser hoje. Fala a verdade, você saiu de lá falando assim, esse daí come cu hoje. Não, mas chega em casa uma e falta com duas cabeças, certeza. Não, mano, mas a mina ficou tão feliz de ganhar um presente. Eu pensei, eu falei, mano, esse aí hoje vai ser. Por que que eu não peguei? Parra doida, você já passa no supermercado comprar uma manteiga. Comprou o que, zinho? A manteiga. Pra que manteiga, zinho? Tem um cheiro de untar. Você desunta o... O membro. Deixar desuntado. Já deixei, ele já faz a unta do bairro. É como se você fosse untar a forma, mas sem a farinha de trigo, entendeu? O que é foda aqui é o tanto que o bicho derruba, tá ligado? Se ele me derrubasse menos um pouquinho... Nossa, pai do céu. Eu batia muito nele. Se ele derrubasse... Véi, se ele não me derruba, eu mato os três aqui no ABM, véi. Tranquilaço. Se ele derrubasse menos... Ai, ai, tô chique, pé. Não, mas eu... Tem lá na live, olha lá pra você ver. Eu matei os três no ABM só, viado. Só que eles me derrubaram, eu acho que umas três vezes, duas vezes. No ABM só, viado. Só, viado. Rosem, se não fosse respeitinho, treitinho, gostoso seu ou não, eu ia me falar. Mas essa barba sua, de cafetão, de bom de puteiro, tá uma bosta. Mete gilete nessa porcaria aí. Fetinha de Oreo? Rosem, ou você tem barba ou não tem. Você ia não ter, véi. Pelo amor de... Ah, a barba dele... Mas eu não tenho barba, eu tenho cavaniate. Ah, a barba dele é... Você tem peluja, pô. Já viu? Barba, piscina. Como assim, véi? Porque... Dá pra ver o fundo. Se lhe me o lixo. Vocês vão queimar no inferno. É, a barba dele é jogo de vôlei de praia, né? Dois de cada lado. Vocês são muito idiota. Minha mulher tá putona que você põe nessa barba. Então, vou falar pra ela. Tira essa barba dele dormir. O negócio é fazer tráfico de órgão. As ideias do cara querendo montar chá. A ideia é fazer o quê? Fazer tráfico de órgão. Você não tem coração, não? Perguntei quanto que ele vai vender o cu. Não, você não tem coração aí, não? Coração. Coração. Você precisa de um rim, um fígado. É. Tá pedindo coração pra quê? Tá aguentando tomar nem três cerveja. Fica aí. Ah, era uma piada, véi. Você não entendeu, não? Então explica a piada, zinho. Então explica pra nós, zinho, véi. Explica pra nós, véi. Não, eu tenho uma priga e explica a piada. Não, explica a piada pra nós, zinho. Não, se você é ruim de contar piada, eu tenho que explicá-la, véi. Ô, pro meu bigode ficar assim, tem três meses que eu não rasso, viado. Só pra ele ficar assim. Tem, porque eu vou falar assim, caralho. Não, véi. Vocês vão entender. Ó, então a gente vai falar pra vocês. Uma vez um amigo meu e a gente foi na padaria, né? Só que ele tinha a língua meia... Sabe aquele pessoal que tem ovo na boca? Aí eu chego na padaria e falo assim, Pô, moça, você tem coração? Aí ela colocou a mão no peito e falou, Ai, moça, eu tenho. Só que ele tava perguntando croissant. Essa história é verdade. Não é que tu. Você tá suando, véi. O cara chegou e foi lá comprar e falou, Você tem coração? O cara tem limpa presa, véi. Isso é bully. Isso é bully, cuzão. Pode ir isso não, véi. Você vai pro inferno. Não, vou não. Já escutou aquela de dois caras fãs que foi roubar um pato, véi? Foi roubar um pato. Tá bem bosta. Tá bem bosta. Olha lá, Rizinho. Dois caras fãs que foi roubar um pato, né? É isso que combinaram. Ó, eu vou ficar aqui no muro. Você pula lá e pega o pato. Beleza. Aí o cara pulou. Na hora que ele pegou o pato, véi. O pato fez assim. E o outro cara adotado morreu. Qualquer um, viado. E o outro cara adotado morreu. Qualquer um, viado. Vai piorar a situação, véi. O dia ele foi peidar, explodiu. Essa é boa, véi. É um mito. Mas do pato é boa, véi. A do pato é boa. A do pato é boa. Que pato mais gay? Pede pra ele imitar o pato de novo. Com ela. É um pato fino, tá ligado? Não, é que você fala de gay. E aí, Yuri? Meu Deus. Eu falo... Quero, qualquer um. Ô, Inhago, você não viu, mano. Mas eu falei agora. Não sei se você ouviu. Eu falei pro Zinho que ele tem uma mulher presa dentro dele. Ele deixa ela falar no lugar dele. O Zinho, salve salve. Esse cara é muito idiota, mano. O outro tá falando ali. Esse pato é LGBT. É o pato vital. É o pato vital. Nossa. Que bosta. Pato vital. Caralho. Caralho. Que bosta, velho. Oi, gente. Peraí, viado da hipala agora. Pato vital, mano. Puta que pariu, velho. Como é que ele falaria? Alguém, segure. Quá. 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 Quá, 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 quá. Ai, meu Deus do céu. Os caras são muito bestas, velho. Tá doido. Agora me fala. Vamos lá. Nada em merda. Um pato. Decidi se virar gay. Ele seria uma pata? Ou duas? Um quê? Puguei. Porra, foi essa? Nossa, Mariano. Meu Deus. Eu buguei. Uma pata do... Ele vai explicar. Ele vai explicar. Não, faz isso não, velho. Peraí que eu vou botar o... Não, tô batendo tirando aqui na letra, velho. Então, essa foi o Zane. Você acha? É só essa, sua Zane. Tá feliz. Tô level 171 e tava com uma barra mais ou menos 10%. E tô no ar de dois. Já estou com 88%. Tô boa. A XP. Ah, cara, eu acho que tá bom. Tá bom, tá bom. Head pra ilimitar uma foca. Match. Vai te foder, Arnaldo. Vai te foder. Não, pior que eu tinha uma cliente lá na loja. Era uma senhora. Cara, ela tinha barba, viado. E ela tinha mais barba que eu. Aquilo ficava injuriado com aquilo. Porque eu era doido pra ter barba. Hoje eu não ligo mais, não. Mas, velho, aqui nela, aqui embaixo, assim, ó. Tinha um monte de pelo, velho. Eu ficava putão com aquilo, velho. Será que eu tomava hormônio? É doido se eu sou o caso errado, viado. Sei, sei, sei. Ó, D.H. eu pô, viado. O D.H. eu pô, bem. Quantas arenas aí que você pegou? Quantos xp você pegou total aí, D.H.? 50% aí em duas arenas? Toda velha tem barba. Sei lá, mano. Minha avó tem não. Não. Ela raspa todo dia. O cara foi até o tempos. Então, ele não passou do tempos, ô Cavuto. É a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, ó. Eu vou fazer essa daqui direitinho pra você ver, ó. Vou fazer no tempo recorde aqui. Vamos lá. A gente vai chegar até no tempos e vai sair. É porque aí tá todo mundo batendo, não tá? Todo mundo batendo aí. Só o cara. Então tá tipo eu aqui. Tá tipo eu aqui. Você que é um pai experiente, a Helena tem uns dois anos e oito meses. Ela tá dando... Ela começou a dar uma febre hoje, cara. Agora vai pra o horário da noite. E ela deu uma melhorada depois que deu o remédio, né? Xuxa, remédio, tá vendo? Só que agora começou... Ela deu 38 e meio de novo. Só que ela não tá reclamando, né? Ela não tá achando ruim. Sabe quando quer você perguntar e ela não tá chorando? Ela não tá cargando, ela tem nada. Criança é meio foda, ó. A Yasmin tem vez que ela passa mal e ela não fala nada. Ela só passa mal, tá ligado? Febre, vomita, porra toda e não reclama. Aí tem vez que ela cai, toma um tombe e o mundo acaba. Tá ligado? A febre, o foda da febre é que a febre era muito silenciosa, mano. Ela assusta muito porque ao mesmo tempo que a criança tá ali bem, a febre abaixa a pressão dela e pum, joga ela no chão. Então, cara, dá um banho morno nela, vê se abaixa um pouco a febre. Se não baixar, velho, leva no médico, cara. Não vacila não, porque ela é muito nova, cara. Ela não vai saber falar o que ela tá sentindo, tá ligado? É isso que rebenta, velho. Então, nós deu um banho morno nela hoje mais cedo. Deu uma melhorada, deu um remédio. Dá outro, se a febre subir de novo, dá outro, pô. Então, subiu agora, minha mulher pôs lá agora, mano. Será que é esquisita, ela tá brincando, ela tá normal, cara. Você tem que achar estranho? Ela, os dentinhos dela já cresceram, não já? Acho que já cresceu tudo. Então, geralmente dente costuma dar febre. Aí, falei que ele ia saber? Sei lá, mano. Isso é meio preocupante, tá ligado? Porque você mora num lugar que tem bastante mato. É um lugar que não tem tanta casa e etc. Assim, fechando as coisas. Qualquer bichinho pode picar, qualquer bichinho pode passar. Aí, você não vê, tá ligado? Eu fico muito preocupado com essas porra, velho. Eu moro... Só pra vocês dão noção, Balão. Eu moro... O Moisés veio aqui. As casas é tudo uma do lado da outra e tal. Mas já apareceu cobra no meu quintal, velho. Aquela que você sentou, né? Aquela que você explicou a gente um dia lá no... Não, é essa aí, caralho. Mas aí... Olha a pergunta idiota de novo. Minha mulher que fica preocupada demais... Mas tem que ficar, pô. Mas tem que ficar. Porque a febre, cara... A febre é uma espécie de infecção, tá ligado? Então, você não sabe exatamente o que é a febre. Quando tá nascendo um dente... Quando a criança toma um tombo... Alguma coisa do tipo... Você tá ciente o que é. Ou ela tá espirrando, tá gripada. Você sabe o que é. Agora, quando é uma coisa que a criança tá normal... Você não tem noção nenhuma que pode ter acontecido. A criança tá normal... É preocupante, velho. Porque você não sabe o que é. Você não tem nenhum... Tipo assim... Nenhum vestigiozinho. Ah, ela tava no ar-condicionado... Saiu no sol e ficou gripada. Tá ligado? Você não tem nenhum... Agora eu fiquei preocupado. Não, é porque tipo... A febre, ela é muito silenciosa. E tipo... Você ficar medicando ela em casa... Você pode até medicar. E ela pode melhorar. Mas pode acontecer igual você fez aí. Você medicou ela mais cedo... Ela melhorou... Aí agora ela foi e voltou a ter febre. Tá ligado? Aí já são um... Aqui é meia-noite e cinquenta. Quantas horas é aí? Não, é meia-noite e cinquenta. Meia-noite e cinquenta também. Aí, pô... Foda é você pegar ela essa hora... E botar debaixo do chuveiro pra dar banho. Tá ligado? Ah, pois é. Na banheira ali com a água morna. Mas o tempo aqui tá frio, balão. Não tô entendendo o que é que é que tá quente. Tempo frio é foda. Ah, balão. Pô, você tem carro, viado. Vai, leva a menina no médico aí. Não vacila não. Você pode chegar lá, o médico virar pro seu cara e falar assim... Ah, é só uma febrinha boa. Vai tomar um remedinho aqui, tá melhor. Pelo menos você vai voltar despreocupado, tá ligado? Ah. A gente tem filho, velho. Porra. Não, eu... Não, eu não vou falar. Não, peraí. Mas aí é bom você não falar do banho. Será que é bom falar lá? Não, é bom falar, ué. É? É, ué. Eu dei um banho nela. Eu dei um banho morno pra ver se abaixava a febre. A febre baixou pouca coisa. Voltou. Eu dei outro banho morno nela. Só que eu tô preocupado que ela não apresenta ter nada. Só febre mesmo. Quando a criança tem, tipo assim, vômito, uma dor de barriga, aí apresenta febre e tal, você fica menos despreocupado porque você fala assim, ah, é uma virose. Ela comeu alguma coisa que ela passou mal ou algo do tipo. Aí as minhas estavam assim, velho. Tem umas três semanas, velho. Aí as minhas estavam com diarreia, tá ligado? Febre alta. A gente ficou preocupadaço, mano. Ah, verdade. Porque minha mulher falou isso aí. Eu sou... Ah, Jô, cara. Primeira filha que eu tenho, né? Eu perguntei, ela fala que tá beleza. Minha mulher já tá doida. Ela não tá sentindo nada, cara. Ela não tem gripe, dor na garganta, nada, velho. E eu perguntei a ela, ela quer conversar comigo, quer brincar. Agora não é coisa na banheira. Ela achou bom de pôr na banheira. Mas ela tá apelando, cara. Eu não tô entendendo. Então... É bom você levar porque aí o médico já vê. Às vezes ele vai passar... Já vai tá lá, tá ligado? Você já tá lá no médico. Então se é alguma coisa simples, alguma coisa séria, você já tá tratando um pouco. Às vezes ela só tá com alguma coisa no dente. Mas era pra reclamar de dor, mano. Mas às vezes não o balão. É que dente, às vezes, ela não sente, né? Ela sente, mas não dá importância. O que a febre costuma fazer? A febre costuma deixar o corpo fraco, abaixar a pressão e cortar fome, cortar essas coisas. Então ela fica meio sonolenta. Eu acho que vale a pena você levar a menina no médico, velho. Pra você ficar até mais tranquilo, até. A mais se a mulher tá doida aí do seu lado também. E esse tempo também é perigoso. É calor durante o dia e frio durante a noite. Esse tempinho é foda mesmo, velho. Porra. Tá choveu pra caralho. A mulher tá preferindo levar? Tá chovendo aí? Não, minha mulher queria levar daí na primeira vez. Desde cedo. Tá chovendo. Tá só chovendo aí. Isso tem... Eu falo porque eu tô com um sobrinho pequeno. Aí tipo, ele às vezes ele tinha assim, pé, alguma coisa. E a minha sogra falava pra ele sempre levar, né? Porque criança é... A live é curta. Não consegue expressar. Oh, eu não arrumei outro filho. O que o cara disse? Ela passou mal uma vez, só uma vez. Ela empolou tudo. Fez esse teste de... Alergia que é mexer na menina só sofrendo. Cara, eu falei assim, Ah, não arruma outro filho mais não, cara. Ou vontade do cara que ela tá sentindo passar. É isso que eu ia falar. O foda é que a gente fica assim, porra, se a gente pudesse tirar, tivesse essa opção. Ah, eu quero tirar o que ela tá sentindo e pôr na gente. Tá ligado? Pra ela ficar bem. Aí ficava super de boa, velho. Mas, porra, você vê a bichinha sofrendo. A gente não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é levar no médico e correr pra lá e correr pra cá. É foda, mano. Por isso que agora eu balanço a transa com homens. Que aí não é gravida mais. Eu tô tentando engravidar o Hiago já tem um mês lá. Você é dois, rapaz. Vou botar aqui, meninas. Boa noite, pessoal. Alô, Zinho. Você viu que o Moisés voltou grávido pra casa, né? A teta da zona até leite. Alô, Zinho. Alô. Zinho, dá tchau pra Yuri, mano. Dá tchau pra Yuri. Dá tchau pra quem? Dá tchau pra Yuri. Tchau, Yuri. Boa noite, viu, Gatinho? A Cezinha é muito viado, mano. Ela imagina uma mulher presa. Imagina uma mulher presa lá e ele fala vai, pode falar. Essa risadinha é pior, né, mano? Essa risadinha. O Balão vacila não, Balão. O Balão vacila não, Balão. Eu vou nem olhar, mano. Eu vou nem olhar. Vacila não, velho. Tomara Deus que você chega lá e o médico ri da sua cara e fala, ah, isso daqui? Coisa simples. Isso, Deus quiser ver. É, mas é melhor você ter a certeza do médico lá. Eu fico muito preocupado porque, tipo assim, lá onde o Zinho mora, o Balão mora, é uma área mais rural, né? Tem muito mato, essas coisas assim. A cidade lá é pequena, mas é cidade que tem muito verde, tá ligado? Então eu creio que tenha mais bicho. Como assim, rural, tem muito boi aí, você tá falando? Não, o boi é de menos, viado. O problema é ter aí, aqui ó, aqui já apareceu cobra, aqui já apareceu, qual o nome daquele bicho lá, escorpião, velho. Apareceu escorpião aqui. Escorpião aqui, mas eu vou tomar cuidado, velho. Eu mesmo, eu acho que é assim mesmo, o cara com que colocar o... Falou pra vocês, eu vou conversar. Falou, meu nome. Se precisar de alguma coisa, sempre fala, ligado. Manda no ato lá. O meu sobrinho, ele tá com um ano e pouquinho. Ele, graças a Deus, ele não tá mais tendo nada assim de febre, essas coisas, mas quando ele fica enjoadinho, isso é doido. A gente foi viajar em dezembro e ele passou a noite toda, mano. Sem querer dormir, chorava, tava com febre. Chorava, chorava. Aí eu fiquei lá junto com ele até dormir de manhãzinha. Então, até umas quatro da manhã. Ele não queria dormir, eu fiquei lá mostrando o vídeo, né. Aí, se eu desligava, começava a chorar. Já fala, criança, já fica enjoada porra. Nossa, você é doido. E eu falei assim, sobrinho, já achei assim, mas, filha, você é doido. É, tem como devolver pra barriga não, viado. Nem pro saco. É, eu tenho vontade de ter, mas, tipo, eu quero me preparar bem antes, sabe. Pedro Alexandre, mas aí é onde você mora, é perigoso, Iago. Tem até viado sentado no PC jogando cabal de DU no seu rabo. Com a tetinha de óleo, eu morro, cara. Oi, Iago, eu te zoaro naquele vídeo, hein, mano. Pô, eu cochilei, né, velho. Nossa, e você abriu um olho só assim, tipo... Vou dar zerinho em tu. Porra, teve uma hora, velho. Teve uma hora que eu assisti de novo, velho, a parte que eu tava dormindo lá. Teve uma hora que eu dei uma panguada. Sabe quando o olho vai um pra trás e o outro pra frente? Eu sei. Eu achei que ele tinha baixado um santo naquela porra. Cadê? Mas você ainda aguentou bem ali, mano. Tava parecendo que tava drogado. Cara, tecnicamente eu fiquei até quatro horas da manhã, porque deu meia-noite e voltou onze horas. Eu saí três e cinco. Não, tecnicamente você saiu umas três, mano. Não, não é que isso não. Não, é sério, voltou uma hora, porra. Tava parecendo que eu tava drogado. Tava zen, tio. Tava mal. Que bom, mano. Tava numa treta com o EAzinho ali na MSN. Aí o cara corria. Aí ele esperava resfriar. Aí quando travava ele vinha e tentava me matar. Aí teve uma hora que eu falei assim. Ah, foda-se, mata, vai. Aí ele me matou e eu voltei. Aí eu tentei matar ele e ele correu. Aí eu comecei a bater nos bichos. Falei, ah, deixa ele tentar me matar. Perdi a paciência. O cara corria bem, velho. Eu não consigo correr atrás de alguém. Assim, se eu tiver no PK e o cara correr, esquece. Não pego mais. Sério? Tem paciência que correr atrás não? Não, eu não consigo. O GL vai fazer o quê? Eu vou bater e o cara vai continuar correndo. Aí eu uso aquela skill que derruba, mas nem sempre ela pega. Então eu deixo calimado. Você viu o vídeo do... Aquele Mr. Warming lá? Não. Os caras vão fazer a Tundra toda de doce por um evento aí? Não. Colocaram a Tundra toda de doce, mas... Tá muito diferente. Bosta, né? Porque eu lembro que toda vez que eles mexem em Tundra, velho, trava pra caralho o jogo, mas trava muito, velho. E ele mostrou lá, mas eu não entendi, porque... Eles colocam, quando eles vão mudar, eles põem no servidor de teste antes? É. Tudo eles põem no Coreia, eu acho. Então aquele lá, o último que mudou do Halloween, esse cara deve ter mostrado também, ou não? Deve. Lembra quando tava tipo discoteca no Tundra? Eu não peguei essa. Eu não tava jogando. Eu perdi aquela do... Da Floresta Nostalgia. Não tinha voltado ainda. Fude. Fude. Mas acho que deve ser evento de Páscoa. Uns ovinhos assim? Voltei. A arena de futebol ficou top. Ficou ruim, velho. Eu achei feio pro caralho. É, achei legal. Ah, achei falhado. Nossa, mano. Tô com o sono. Tenta aí, viado. Tenta aí. Ô viado, honestamente, eu acho que eu vou mais uma, cara. Porque... Eu tinha que convidar de ficar até uma hora mais ou menos com a galera aí. Mais uma vai dar mais ou menos uma e meia. Eu acho que já ajuda, tá ligado? Aí amanhã eu vou ver se eu consigo logar um pouco mais cedo. Vou até falar com o Moisés depois lá. Que coisa eu logo assim que eu sair do trampo. Já chego em casa. Ligo o PC e fico até meia noite pra pegar o evento. Pra poder ajudar vocês. Aí quem tiver por aí, cola e fica. Oi, Hato. Oi. Você fez mais com aquelas duas lá? Só duas? Você fez mais duas? Duas o quê? Só faltava duas arenas. Fiz. Comprei mais duas. Eu fiz aquelas duas e fiz mais duas. O bom de você ajudar os outros é, tipo assim, querendo ou não, você faz rapidão e forma fácil também. Você ajuda os outros e forma legal, né? É que, na verdade, só eu tô batendo aqui dentro. Mas eu não desanimo, tá ligado? Fazer solo é muito chato. Porque se os cara matam, eu perco a bagaça. Perde como? É porque não cai drop. Ah, por causa da sua taxa de drop. É. Então só eu tu posso bater em cima e que rebenta um pouco, mas... Sei lá. Não, eu fiz o teste na live, tá, caroto? Sim, diminui sim. Não, não diminui não. Não cai, viado. Não cai. Ou, eu tinha passado dos Drey, eu tinha passado dos Drey, sabe quantos anos que eu tinha? 86. Caraca. É assim, sabe o que é a diferença? É que, assim, não é nem questão disso. Você que tem que dar o last hit, entendeu? Então, eu tenho que matar. Eu tenho que matar. O lance não é eles baterem. Eu não sei se é porque você paga em DU, sei lá. Mas quando eu levo do outro de GU, tipo, a pontinha cai quase a mesma que eu caio solo. A diferença é bem pouco, entendeu? Varia. É porque você... Mas o GU dá bastante last hit. Tipo... A sua área é maior. Sim, isso é verdade. Acabei alguém que vai ter o tempo sem cobrar. Não, não. Do Cavuto eu cobro. Do Cavuto eu vou cobrar. Cobra seis. Vou cobrar seis cacá dele. É pouco ainda. É que ele tava na PT lá, cacaroto. O cara tava cobrando pra levar três cacá, tá ligado? O que eu acho mais palhaçado é isso. Nossa senhora. Ele é uns cara desses aqui. Não sei não, é uma merda. Esses caras aí é capaz que eu não falei, mano. Por que? Eu não fiz, né? O cara que a mãe me aguardou a teta quando nasceu, tá ligado? Ô, Cavuto, eu vou fazer mais uma arena só, mano. Se alguém sair aqui e quiser ser devague, etc. Porque aí eu vou... Vou dormir um pouco mais cedo hoje, né? Também sou filho de Deus, pai. Minha mulher virou pra mim e falou Vou nem te esperar, vou só dormir. Eu tava dormindo lá na sala mesmo. Só fui duas arenas e o cara lá dooprou pra vocês cacar. Sério, mano? O cara aumentou o preço da arena pra vocês? Carai, que merda. E quem que é o mercenário? Quem é o mercenário do cara? Eu vou falar pra mim e eu vou falar pra mim. Não faço ideia. Se você quiser... O Iago eu sei que ele não vai falar, mas se você quiser, você pode mandar o PM lá. Senhora, senhor juramento. Lá eu falo que eu falo nítico. Entende a senão. Mercenário da porra, mano. Ah, eu não jogo não, mano. Além de você pagar a sua entrada, ele tem que dar mais 3,5 pro cara. Esse cara tá gastando em torno de... Esse cara tá gastando em torno de 7k por entrada, pô. E se ele não cobrar 6, se ele cobrar 6, ele já dá essa coisa pra entrar. Além do cara... Além do cara... Como se diz? Além do cara cobrar isso, tá ligado? O cara vai lá... Ele cobra por pessoa, não é, Iago? Provavelmente, né? Descartar e meio pro pessoa da PT, não é? Ou só... É, por pessoa. Então, por pessoa. Além do cara farmar os núcleos, que já não vai dividir. Além do cara farmar só nas entradas. Ah, mas é que nem eu falei. O cara, ele investiu no Shardê. O cara ele tá levando. Aí, ô Cavuto. O Tempos é aqui agora, ó. Vai nascer ali agora. Entendo o que. Só que até então, mano... É que nem juramento. Você não acha que o juramento, ele podia ser mais barato? É o que, ô Thiago? O juramento não podia ser mais barato? Não, mas aí... Até então, você tá reclamando de um preço, entendeu? Agora, juramento, você encontra um monte de gente aí. Você vai e compra o mais barato. O que você acha mais viável? Então, é a mesma coisa do cara. Não, não é. Ele tá cobrando 3kk. Não, não é. O pessoal acha caro, faz conta. É uma coisa, você vê uma coisa estranha, é uma coisa rara. Você vê o cara cobrar a entrada, entendeu? Agora, juramento, não. Juramento sempre faz o mesmo preço. Eu acho que é uma coisa. E tá, então tá bom. E aí, você tá falando que o juramento é caro. Vamos lá. Eu vendo o juramento pra você 50kk. Eu vou lá com o Char que não tem item nenhum. Tudo 7%. Você vai querer fazer o juramento comigo? Então, é que nem o cara. Ele tá indo até os Drey lá, sei lá, até onde vai. Mas ele tá com o 7 dele, banhão. Sim, não. Mas aí eu vou lá, eu vou vender juramento. Eu vendo 50k. Os cara falou que 8 juramento em sinelinha, pega 200. Então, não sei quanto você vai pegar aqui dentro de... Porque eu não tenho a base mais XP de quantos juramentos você vai pegar aqui dentro, tá ligado? Esse custo é um doido, 190. Ó, abriu uma vaga aqui, mano. Alguém vai vir, alguém for vir, manda PT. Abriu uma vaga. Mas, ô, Thiago, o juramento tudo existe um gasto pra fazer. Você tem que pagar. Além de você comprar o item no cash, ou tanto faz na gema... Tranquilo, Fábio. Tranquilo, mano. Tem as potes de XP se eu tiver que usar. Ah, botaram o corte aqui. Mas certo que o lucro... É que eu nunca fiz juramento. Mas o lucro do juramento deve ser, tipo, mais da metade. Sim. E além do que eu estou disponibilizando o meu tempo pra te fazer um serviço. Agora não. Ali o Iago tá... De qualquer forma ou de outra, ele vai ter que fazer a arena. Só que ele só tá aproveitando e ajudando os caras a ultrar. Mas se o Iago estiver sozinho, ele não iria até os Drill e até... Não, mas ele vai até os Drill e se ele for solo. Solo é mais fácil ainda, filho. E eu acho que o cara que tá cobrindo os três KK, ele deve estar pensando nisso aí. Tipo, ó, quando tá em quantidade, eu não tô pegando lá os núcleos. Então o meu farm tá sendo nos altos. Eu, quando eu upava, assim, eu preferia apagar um cara que eu tinha certeza que eu ia upar com ele. Do que ficar caindo nas PT aí. Que você cai e o cara fala, não, eu passo da letra. Aí chegar lá, o cara não consegue ficar morrendo toda hora. Você, às vezes, também fica morrendo. Tem que entrar na live aí. Manda PT. Aí, ó, o Cabuto manda PT. Então, vamos lá, vamos fazer a última. Quando eu levo os caras, eu já pego e falo. Vocês entenderam, galera? É sacanagem quem tá assistindo a live. Aí o cara, tipo assim, entrou na PT e nem sabia até onde a gente tá indo, tá ligado? Aí o cara vai falar assim, ah, é até a Let ali e tal. Aí quem tá aqui na live assistindo o maior tempão, que aí uma, pelo menos, ali não consegue ir, tá ligado? Então é sacanagem. O cara lá talvez não me entenda, fica chateado ou algo do tipo, mas... Eu tô pensando no lado de quem tá aqui. Fala assim, é... Isso daí acontece, entendeu? Mas aí você tem que ver, né? O cara que tá falando lá, que vai levar pra passar o cara, tem que saber como é o share dele também. É foda, né? Só que a questão, a questão em si. Eu mesmo, que o GU, eu só sei que eu só vou até o 3, eu não passo dali. Porque eu sei que o GU não aguenta. Então eu já deixo bem claro, que só até o 3. Não, dependendo, Cacaroto, se você pega uma PT que tem GA, tem arqueiro, os cara tá disposto ali te curar, tá disposto ali a te ajudar, entendeu? Até vale a pena você virar pros caros e falar, não, dá pra tentar passar. Agora, eu acho injusto você virar e falar assim, não, vamos lá, até os Drey, eu faço de graça. Se passar, eu cobro. Porque eu vi nego falar isso. Eu sou. Cara, tu é foda. Diago, tu é foda, que é meu cu. Que porra é essa, mano? Tem que ir só quem tá na line todo dia. Eita, carai, velho, esses caras é muito viado. Tá vendo, Diago? Seu bigodinho tá seduzindo. É, velho, vocês tem que amar meu bigode. 3 meses para crescer só isso. Carai, velho, é muita merda. Eu não tenho não, velho. Oi? Eu não tenho barba não. E bigode eu nem deixo, velho. É muito suave. Não, o meu que é só camonhaque, velho. É só em cima, assim, no queixo e tá feito. O meu é só no queixo. Ou de cima eu nunca deixei. Não, você perdeu, viado. Eu tava lá na loja, né? Aí a Dani tinha acabado de brigar comigo com a da barba. Não, você tem que cortar aí, você tá feio pra caralho, que eu não sei o quê. Aí tem uma cliente nossa, tipo assim, já tem uns 40 e poucos anos, casado e tal. Mas ela é muito amiga nossa, amiga, amiga mesmo, de falar o que pensa, sentar, tomar café, almoçar, essas coisas assim. Aí ela chegou na loja pra levar o cachorro, aí virou pra mim, nossa, voltou pra academia, tá com o ombro largo de novo. Aí virou pra mim, e essa barba na cara, esse camonhaque, tá sexo, a Dani deve tá amando. Na hora que eu olhei pra cara da Dani, a Dani tá putona. Aquela cara de, tipo assim, Dani dá pra pirar, tá ligado? Aí a Dani virou, eu já mandei ele tirar essa porcaria da cara, já ele não tira. Nossa. Ai, caralho. É que a mina fica contrariada, né? Oi? A mina fica contrariada quando alguém de fora me elogiar, né? Tenso, viado. Aí, tchuta o pai. Ó, eu, eu, eu tento deixar lisa, mas, mano, eu deixo, pelo menos, o do queixo, assim, só pra não ficar tão lisa, cara, velho. Porque senão você fica parecendo uma bomba de um neném. Ô, Guilherme, eu tenho um pet shop, mano. Na verdade, eu sou tosador, minha profissão é tosador. Corta o pelo de cachorro, tá ligado? Trabalho dentro de banho de tosa. Tem 16 anos que eu trabalho com isso, velho. Posso se dizer que eu entendo num cadiquinho de cachorro. Um pouquinho só. Por isso que nós é amigo, ele entende da gente. Mas não, Inha. WDPLAY. Foda que quando não tem barba grande, tem a bunda cabeluda. As ideias... As ideias dos caras... Caralho, bro, já baixou essa porra aí? Mano, teve um tempo atrás que eu tava cortando meu cabelo. Por quê? Eu passava a máquina na lateral e em cima eu aparava, um pouco assim. Só cortava bem as pontinhas. Só que vai chegando num ponto, vai ficando bosta demais. Aí você quer mudar o corte, é meio dor de cabeça, tá ligado? Nem pro x1, cara. Vou tirar as espadas pra você, pode ser? Eu não bati sem espada. Oi? Eu não bati sem espada. Peguei e falou, vem pro x1. Falei, vou tirar as espadas pra você. Matar no soco. Tu depila, macho, também? Não, não. Depilar, não. A única coisa que eu faço mesmo, tipo assim, é... Passar a máquina no sovaco e a máquina no pau, né, velho? Me empurrar. Você vai ficar com a mulher e você tira o pau pro lado de fora, lá. Aquela porra lá toda cabeluda, velho. Tá achando que é o quê? Amortecedor de bunda? Aí, Inhago. Ele falou depilador de macho. Que depilador de macho me arrola? Tinha um amigo meu que ficava falando que eu era alisador de pau de cachorro. Mais ideia. Nossa. Aí. Hoje em dia ele faz o quê, Davi? É da hora isso aí, mano. Hoje em dia o pessoal tá cuidando. O pessoal tá cuidando mais dos bichos do que dos filhos. Tá, velho. Pior que tá mesmo, mano. Ó, patchzinho, mummy ali, level 11, 3 de max, 7b, velho. Patch é essa mummy, hein? É, tem 3 de max taxa, do viado. 7b. Ah, tá mais um, velho. Ela tem 1 de amp e 2 de dano. Agora sim, tô na live. Patch tá ruim não, viado. Tá bom, mano. Mas 7b não tá caro, não. Ah, eu acho que dá pra pagar no máximo 5 ali, velho. Se eu pegasse um patch desse, eu já resolvi o meu problema de taxa. É. Iago, pro verão, vão achar essencial tozão chique. Como assim? Não entendi. Iago, pro verão, você acha essencial tozão chique? Mano, é, isso vai muito da pessoa, só porque, é, se você mora num lugar, aonde você, tem um ambiente arejado, vou dar um exemplo. Tem muitos clientes meu que tem ar-condicionado dentro de casa e usa. Então, o Shih Tzu não sente calor. E o, o, eu tenho 8 especial, 9. 8, 9. Tem 9. Eu acho que é 9. Especialização em Shih Tzu. É, o Shih Tzu, ele tem uma camada, velho, de filo, que é uma certa proteção, que a gente fala que é a lã, é o casaco. É, se você faz essa remoção do casaco no verão, velho, é, você já supri toda a necessidade que tem dele. Única coisa que você precisa fazer, chega no tozador e fala, olha só, você faz remoção de lã, aí vai falar, ah, o que é remoção de lã, se ele não conhecer? Fala, remoção de casaco, você vai tirar o subpelo dele, que é o pelo que vem pro inverno. Se ele fizer essa remoção, mano, ó, já era, velho. O cachorro vai ficar super bem, velho. E você não precisa raspar o cachorro. Eu sou extremamente contra o negócio de tosar, velho. Eu toso o cachorro, mas raspar não raspa, não. Odeio raspar cachorro, velho. Minha mãe não cuidava nem de mim, nem dos cachorros. O pessoal não leva gato lá também, né, só cachorro? Levava, mas só que eu parei de fazer gato, porque gato ele é mais caro do que o cachorro, velho. Porque o gato é muito mais pica pra fazer, velho. Porra, o gato tá ranho, o gato dá muita mais dor de cabeça. O cachorro ele te ouve mais, parece que o cachorro ele te entende melhor. Agora o gato é meio zoado. Aí as pessoas começaram a não querer pagar o preço que vale, eu parei, cortei. Ah, tá ligado. É isso, falo... Como é que... Peraí que eu já leio, né? Fala no sentido de dar um corte. Tipo, um bebê pra deixar ele mais suave. Mescalou aqui, né? Cara, tipo assim, a tosa bebê é uma tosa inventada, não é uma tosa padrão. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui no meu Facebook lá da loja. Porra, a LED, galera. A sua LED tem que bater na LED, vai, porra. Tem que bater na LED, vai, você tem que ter enviado no Facebook, porra. Mania de bicho, estetic center. Galera, eu só peço que... Se entrarem lá na página, não comente coisa de jogo, ou algo do tipo, porque... Não é relacionado, tá ligado? Peraí, deixa eu bater aqui, deixa eu botar lá. Só de eu copiar o link já vai, né, mano? Não vai? Eu acho que vai, você colar no chat. Quer ver? Olha aí, eu te... Abre aí pra ver se vai abrir o link direto pra você, ó. Peraí que eu tô correndo da minhoca. Corre com a minhoca, vai te pegar. Eu perdi um ADX esses dias a premium, porque eu fui trocar ideia com a minha mina e deixei lá nos bichinhos a premium. Não, hoje não. Não, é que tipo assim, cara, a gente aqui tem um linguajar totalmente diferente. Eu tenho maneira de chamar os outros cuzão, arrombado, caralho, e fala essa porra mesmo, só que tipo, aí vai lá nos vídeos, aí comenta alguma coisa do tipo e tal, fica meio chato, porque por ser uma loja, é meio pica, vamos pôr assim. Mas, cara, meu trabalho não é nada demais, se não, velho, eu faço o melhor que eu sei fazer, tá ligado? Abre aí, Thiago, vê se dá certo. Se der certo, eu vou botar o link pra galera ali. Perfeito. Vou gravar. Você vai morrer de rir, velho, porque tem vídeo lá que eu tô gravando, eu tô fazendo live tozando, tá ligado? Então, vocês vão ver que isso aqui rir, tá ligado? Mas tem lá, velho. A minha mulher queria que eu fizesse um canal no YouTube só de toza. Faz um Insta, porra. Tem um Insta. Só que a gente posta mais no Face, tá ligado? Tá abrindo aqui, né? Tá abrindo direto na página da loja? Pera aí. Não, acho que esse link vai direto, mas é que tá abrindo no Chrome, né? Como eu fechei tudo pra jogar. Mano, eu fazia uma família de São Bernardo. Era a mãe, o pai e dois filhotes de oito meses, cada filhote. Família de São Bernardo, porra. É sério, viado? A família... Ou... Você já viu o São Bernardo? Sabe qual que é? Sabe? Sim. Então, eu ficava em cada um, duas horas, duas horas e meia, cada um. Não, mas é que quando você falou, eu tozava uma família de São Bernardo e eu sou de São Paulo. Então, eu já pensei em São Bernardo do Campo. No Campo. Olha aí, cara, ele tozava o Lula e os filhos. Não, velho. O preço do São Bernardo hoje ir pra banho é em torno de... Um cento e vinte conto que a galera cobra. Só o banho. Tá abrindo direto na página, né? Tá abrindo o Santinho? Sim. Então, vou mandar pra galera aí o link aí, galera. Aproveita, curte a página lá. Deixa o joinha. Deixa o joinha. Dá a avaliação de cinco estrela. Sei que vocês nunca foram lá, mas, porra, e aí? Ninguém vai saber. Ah, meu velho. O que foi? Uma menina que eu tocava ideia, virou lésbica. Caralho, velho. Você não foi homem suficiente. Puta que pariu. Não, pô. Eu não podia fazer nada, não. Tá vendo? Se levar a minha sogra, você toze. Você quer que eu toze ela ou eu tô fim nela? Pelo jeito aí. Pelo jeito aí. Agora que eu gosto de tozar, tipo assim, disparadamente. Eu curto muito fazer show show, que quase ninguém gosta de fazer, e Lulu da Pomerânia, velho. Porra, eu adoro toda essa raça, velho. Por quê? O show show é o número um no mundo em agressividade. O cachorro é bravo pra caralho. Só da língua azul, né? É. E eu, como eu sou um pouco tug life da vida, eu fiz especialização na raça. Eu acho que tem vídeo lá no, 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 no face, de eu to usando o xoxô. Tenho certeza não, mas... Pô, eu não entro no facebook fazia, acho que umas três semanas, velho. Que? Nas três semanas que eu não olhava o facebook. É igual eu. Eu só entro no facebook pra postar foto lá da loja e saio, mano. Eu nem entro, porra. Barra do Piraí, Cavuto, fica em volta redonda, volta redonda não. Barra do Piraí fica em... Do lado, de volta redonda. É rio também, mas fica colado. Só que aqui é onde eu moro, é meio que divisa. Ela é volta redonda. Tipo assim, a luz, a água. Vem tudo de volta redonda. Mas, o IPTU vem de Barra do Piraí. Então, olha só que merda. É uma divisa, tá ligado? É uma divisa, tá ligado? A primeira palavra que você fala. Glória a Deus. Você tropeçar. Eu vi um vídeo, eu vi um vídeo que ela fala assim. Não, mano. Falar o palavrão é comum, velho. Palavrão é comum, não adianta você falar. Você está andando na rua, você vai e chuta a pedra. Bem o dedinho indinho. Você vai olhar pra pedra e vai falar o quê? Filha de uma puta do caralho. Você não vai falar obrigado, senhor, pela pedra que chutai-vos. Você não vai falar. Eu falo bosta, merda. Aí os comentários no Facebook são assim. É desgraça, cara. É só os épicos. E eu falo merda. Apesar que não, amigo. Às vezes eu estou andando na rua assim, eu tropeço. Eu só continuo. Eu falo bicho. Bicho. Pô, nasceu os três Drei. Eu precisava do escudinho, mas não vai ter. Então vou precisar o bagaço aqui, velho. Vai levar escudinho. Se não tem escudo, vai ficar se comenta. Bom, mano, eu queria ocupar pra over 80, mas tá difícil. 76 aí, empenhado. Calpo bem viado. Você estava com 60, não estava? Não sei, mano. Quando? Semana passada aí. Não. Não sei não. Ah, tá 67. Quando eu comecei a ocupar. Antes do evento, viu, né? Nesse evento, acho que eu peguei 2, 3 levels. Pô, o que é pra caralho. Mal demais. Graças a Deus, nós botou 100 já. Já não tem essa preocupação. Tão cedo. Pode achar os kits. Não, pior que eu vou botar. Eu quero o baganizinha. Mano, eu não sei se vai mexer no arqueiro. Eu acho que vai mexer, velho. Sabe se vai mexer alguma coisa no arqueiro, Thiago? No update? É o bugar. Isso aí é o limite, sim, mano. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês na live, ó. Ai, fodeu. Eu não tenho pod SP. Alguém tem pod SP? Ah, eu comprei. Eu comprei. Eu comprei. É, como é que faz, né? Como é que é o... Overlord? Como é que abre o overlord? Eu não sei pelo menu lá. Não sei o atalho lá. Você não sabe o atalho também, né? Não. Mas tem atalho pro overlord? Tem. Tem alma. Tudo nesse jogo tem atalho. Tudo, tudo, tudo. Você me fala o atalho pra eu conseguir ser em B. Só tem que lembrar. Eu tô indo lá nas combinações de teclas pra ver se eu acho. Contro. Out. Ó, eu sei que o overlord deu uns... Dois... Quase uns 4k, 3k e meio de defesa, véi. Aumenta bastante defesa o overlord. Domínio de overlord. Shift V. Deu? Shift V, falei? Parece que não tá ascensando as coisas que eu falo, véi. Você nem falou, né? Tá pior que eu. Como é que é o site lá? É de PDR, né? Vê se tem, vai ter alteração. Vê lá se vai ter alteração no arqueiro pra mim falar pro mano aqui da live. Aqui nós tem secretário, cuzão. É secretário, né? Qualquer bosta, não. É secretário, essa p***. Secretinho. Respeito. Mas eu acho que se tiver alteração não vai vir nesse não. Vai vir o próprio. Shift V aí, ó. Dá isso daqui, galera. Vai ter mudança na arma. Pouquinha coisa de ataque. A do GL não vai... Ah não, pera. F***. A do GL só vai aumentar a precisão, velho. Dá uma raiva ali. A do arqueiro não vai aumentar nada não? Vai o item... O orb, né? A orb vai... Aumentar o ataque, ó. Vai aumentar o ataque no orb. Ataque básico pra 262. O GL vai virar a deus. O GL vai virar a deus. Cês tão contando que o GL vai virar a deus mesmo, né, viado? Eu acho que vai melhorar ele sim. É, tem que melhorar, né? Ninguém joga mais de a cama. Cára tão preferindo jogar de... Qualquer classe. Cara, mas se você pensar o GL não pode ter muita coisa, porque ele já fica roubado. Ele tem muita defesa. Você pensa uma coisa. Você cansa de bater ou você cansa de apanhar? Fala pra mim. Não, acho que é esse aqui, ó. Que vai vir no próximo. Manda o link aí que eu mando pros caras. Eu mandei lá. Deixa eu aceitar aí pra vocês, galera. Você tem que aceitar quando eu mando o link? Tem. Não pode mandar o link. O próximo, pelo que eu entendi, vai ser esse. O G.A. tem a maior defesa e as skills tudo fudecer. Não, sim, ô, Pedro. O G.A. ele é forte. O G.A. não é fraco. O G.A. é bem montado, velho. Ele vira o caralho. Só que pra solar as coisas, esse cara reclama muito. Pô. Você quer um cara que tanca igual o capeta, mas você quer que ele bata também pra cacete? Não tem lógica, mano. Aí você faz um GL, pô. Ai, ai. O GL não tanca bem? Drag altíssimo assim. É, só de drag altíssimo. Ah, não caiu a cara. Eu acho o GL roubado, velho. Eu acho. De coração. O GL tem tudo um pouco, velho. Eu acho o DU roubado demais. Não, o DU é roubado pra DG, né, velho. Aí é dele, já desde quando nasceu. Desde menininha ali era assim. Ah, mas o que dá aulas nesse jogo é a DG, velho. Tem quando correr. Depende muito, velho. Ah, para. Tudo nesse jogo dá aulas, velho. PVP dá aulas, mano. Se tivesse um ringue, já posso. Mano, eu acho que nesse, nesse evento, ou nesse update, não tem mudança nas classes aqui. Vai ter, vai ser no outro. Acho que vai ter sim. Eu cheguei, eu não lembro qual é aquele que falava. Acho que é o Demonite que fala das mudanças. Ah, mano. Mas isso não tem nem como chorar. Sempre vai ser assim. Será que eu vou ganhar um SPzinho do Gai antes de dormir? Não, só vai ter alteração no modo de batalha quando vier o Demonite. E vai mudar de todas as partes da DM2. Aí, o Seishiro tá levando, passando do Zer, hein? Ô, Gai, valeu, mano. Obrigado, tá, galera? Quem ficou comigo aí até agora na live. Quem deu o likezinho aí, curtiu. Obrigado, obrigado mesmo. Temos aqui para agradar. Opa, peraí. Aceita esse link lá, ó. Qual o link? Mandou, ó. É o do Demonite. Ele tem as alterações lá do que vai mudar as classes, mas vai demorar. Vai ser só um... Depois desse outro aí que eu mandei antes. Vai ser um depois, né? Dá uma olhada aí, galera. No link. O Demonite é o 22. Acho que o outro que eu falei lá é o 21. Um parte 2, né? Aí vai ter umas mudanças significativas, mas... Vai demorar um pouquinho. É, se pensar... Vai valer a pena, né, mano? Essa aqui vai melhorar bem as classes, a defesa, acerto, ataques. O Dplay falou pra te avisar que vai vir tudo junto. Ele é um dos desenvolvedores do Cabal. Chupa, cozão. Sem dúvida. Seria bom vir tudo de uma vez, né? Se a gente ficava... Vinicius, boa noite, cara. Desculpa eu não ter te respondido antes que eu tive que atualizar aqui a parada aqui. Vai aparecer todo mundo. Cara, a gente tá postando aí os links da parada. Vai melhorar algumas coisas, mano. Vai melhorar. Não vou mentir pra você, não. Momento Inclusão. Aí é o que a gente mais se baseia, né? Que? Esse site aí do TDR, que é aquela de Vênus lá, é o que a gente mais se baseia. Os caras postam geralmente informação muito boa. Galera, momento, cuzão. Vocês não mexem no meu saco, não. Mas o VVL, depois é seu vento. Vê se o update vai ficar roubado agora. Eita! Isso é louco, cara. O cara tá de arte, velho. Acabou a arte, cuzão. Acabou a arte, cê tá fudido. Mano, amanhã eu devo abrir a live umas 7 e meia, 8 horas no máximo, velho. Eu vou tentar fazer o possível pra chegar cedo em casa amanhã. Pra tentar adiantar o lado da galera, beleza? Aí na hora que eu entrar, mesmo esquema. Manda PT, bora ruxar, porque a coisa cês me avisem. Olha o título do cara, velho. 150 bilionário, velho. O cara tem muito dinheiro esse Kira, velho. Tem que ser da Lotus, né, velho? Eu vou roubar o XP dele, que eu sou cuzão. Você viu que o pergaminho vai de... Beijo e dá 7%, vai dar 10%? Nem não. Depois? Tá, porra. Ah, mano, mas eu chego e fico aí até o pau doer, velho. Eu vou ficar bastante tempo aí, tá ligado? Eu não vou... Eu não sei até que hora que vai o evento, tá ligado? Eu acho que... O evento vai até meia-noite amanhã ou vai até 11 horas, será? Que que cê acha, viado? Eu acho que... É, eu acho que vai até as 11, né? Pô, não. Eu não entendi até... A gente teve que... Adiantar uma hora, né? É, adiantou uma hora. Só que aí voltou o horário de verão e eles não me daram. A gente atrasou uma hora, pô. Então, acho que é uma da manhã. Não. Espera. Bugou. Bugou mesmo? Eu fecho a loja, geralmente, 6 horas. Aí, até eu chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa... Mas pra vocês terem certeza, quando der 9 horas, cês veem qual TG vai tá. Se for a da moeda... Não vai seguir com a porra, né, mano? Faz sentido. É porque... Se a das 9 for a da moeda, a outra vai ser a... A que seria meia-noite, que vai ser 11 horas, vai ser a... A final. Se for a normal, vai acabar as 11. Se for a da moeda, vai acabar a 1 da noina. Faz sentido essa porra aí. Pô, mas é só olhar o barra time aí do jogo. O jogo agora é 12h19, gente. Poxa... Não. O jogo agora é 12h45. Ele tá com uma hora a mais. Ele vai acabar às 11. Provavelmente. É isso aí, ô... Ô Iago. Eu acho que ele vai acabar às 11 porque a gente tá com uma hora a mais, ó. Cê sabe, né, olhar a hora do servidor? Não. Não. Cê tá o barra. Pas a time. É. E vamos começar a caçada no speed. O de caça vai até... Vai até o dia 9 Cara, eu não tenho paciência É barra time Barra T I M E Time Mas você tem que estar com a mensagem do sistema liberado lá no chatzinho No chat que mostra lá os drops Ah, mano, eu não fiz isso demais Acho que vem todo mundo liberado normal Eu tô tentando fazer a Elite E eu tô tentando lá de esperto Por que? Se a origem é monstros Por que? Se a Elite aí eu não faço essa porra Ah, fala Não faço mesmo não Por que? Porque eu não aguento, eu sou fraco Burro Você é fraco Mas eu não vou O forte aí é você, o Iago Eu sou forte não, João Eu estou caminhando para o sucesso Mas você corre? Ou só caminha? Depende da canseira Nem Iago Depende do dia, né? Do suco de artes Do suco de artes Nossa, queria comprar esse não Do critical 3 E o balão? Tá fazendo giramento? Não, pô Olha, ele não ia fazer giramento assim Ele levou a filha dele no médico Vai ficar com a boiça Ele foi aonde? No médico? É Levou a filha dele, a menina tá com fé, ptadinha Mano, o cara tá colocando uma britadeira na barriga, velho Vídeo de bosta É aquele vídeo mais, deixa eu ver Louco do mundo Mais idiotas do mundo Olha, o que você tá fazendo? Você tá caçando o bicho ou... Tá caçando a neve? Caçando os porquinhos aqui, vê se eu acho Mas eu não acho não Nunca vi essa porra desse porra Desse lado aí você não vai achar mesmo não, viu? De que lado que você acha? De lado do capela Deixa eu linkar pra você De lado do capela? Hum E aí Um Tchau E aí Um Tchau Tchau E aí Tchau Tchau Oh, como assim? Link aí pra casa, tá onde é? Link aí na guild aí, senhor Eu não tô na guild não, onde é? Desgraça, mano Dá um circode aí, porque você saiu da guild, só vacilão Não, pelo ano Fica tirando onda, hein Dá mais Vai tá o pug de uu, velho Aham Galera, tem que pegar 180 também, aqui dá XP pra caralho, tá, mano A XP dá muito Tá trocando a XP por quê? O AP Glasses? Oi? Tá trocando o seu AP pelo quê? Enquanto nada Quando fica fofo Ah, o cara nasce aqui, ele olha lá dentro Olha ali na ponte, não é isso? É, nesse lugarzinho onde você viu um cara de moto aí Nasce um Deu porco bem no meio ali Da onde fica o gole e mais pro lado Mas é muito difícil de achar essa porra, velho É, você tem que ficar tipo meia hora, quarenta minutos ou uma hora pra achar um E velho, pensa num cara que não tem paciência, sou eu Eu achei um agora a pouco Eu tava marcando os Tele Assim que eu marquei o ultimo Tele pra começar o pro que nasceu bem na minha roupa Você podia achar um mato aí e cair um pegamento de cara, né velho É, seria bom, aí Eu diria que você é o cagado Entendeu? Que até então é cagado, não foi? Você não tá caçando Agora nego lá e eu ladro com o pegaminho O cara vai falar pra mim Você é cagado Não, você não é cagado não Você merece pra falar o pegaminho O cara fica, ele marca os teleportes Fica cinco horas caçando na madrugada O cara não achar um bicho é maldade, mano Deixa eu ter paciência pra casa se expor não, velho É, galera da live É triste a hora do parte, mas estou partindo Boa noite para vocês Obrigado que foi até agora Forte abraço Amanhã eu tô de volta, se Deus quiser e Deus quer Beijo na bunda de cada um de vocês O que é o negócio que eu ia falar de comer cada um de vocês? Oi? Eu ia falar o negócio de comer cada um de vocês, né? Se eu pudesse eu comeria cada um de vocês Não, o porquinho que tem uma moeda na cabeça, aquilo lá não é boss não É só porquinho mesmo Ele dropa a moeda e tal Agora o boss é o javali, tá ligado? Tá vendo? O boss é o javali, deixa eu ver se eu acho Eu ia chamar o Yaga pra matar um vôlei Mas... Aonde tá o vôlei? Já era já Tem mesmo que os caras lá já foi falado Já mataram? Não Já tá tão raro Não mataram, né? Mas tem mesmo que chegou lá Vocês não estão esperando? Cusão, vão matar o Deliosco Vai lá no canal 6 lá então se ele tiver lá ainda Perdi não viado Eu tava vendo eles lá Aquele lá era porquinho normal Aquele lá era porquinho normal Carudo se você achar um você não mata não Você nem espera chegar Quer ver o bichinho Porra, não é possível É meio difícil Mas já mandei Eu tenho que nerfar o HP dele mesmo Caralho, os caras cismou que eu perdi um javali canal 7 vei Não perdi não vei Você perdeu no canal 7 Perdeu aqui Deixa eu montar a live no canal É só montar a live pra ver O Renhago você perdeu um javali mano Perdeu logo do pergaminho Cê deu mano Nunca nem vi javali É que ele é verde da cor do mapa O javali não é verde não, ele é marrom É, mas é a cor assim É verde, ele é a cor dos bichos aqui, entendeu? Dos mobs aí sim Vou jogar a barra verde e passa despercebido Mas passa mesmo, se você não olhar direito Cai numa outra ponte Pô mano Aqui ó, esse daqui é um pouquinho da sorte ó Tá vendo, ele cai só coisa bosta Agora Tá vendo Tá na live, volta lá Eu já voltei É canal 7 que o moleque falou É que foi lá no canal 7 que o cara falou Ó, o Guilherme tá falando que ela já foi ali vei Tá no canal 1 ainda assim Pra mim Tá vendo E eu tenho medo que eu não dou a pola não Eu não tinha um... Mano, tomara que eu não tenha passado por essa porra desse bicho que eu vou chorar Mas cê vai chorar na live? Na live? Tá Pera aí, não deu pra ver que canal cê tá Tá Cê foi do 1 pro 2 pro 3 até chegar no 7? Ué Ah tá Acho que ainda tá no 3 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, tá no 5 agora Eu não sei, velho Foi mesmo, Iago, passou do lado do Javalim, mano, meu Deus É, viado Acabei de ver, mano Manda aí o link, manda o link do tempo atual Você ainda relogou do lado do Javalim, mano Manda o link do tempo atual, caralho Eu não acredito que eu fiz isso Eu não acredito que eu fiz isso, velho Eu tô esperando chegar no save Vou pegar, vou pegar isso Eu vou, eu vou, ah não, velho Sério, é o mesmo? Cadê? Copiar o código Só você copiar o link URL atual Informação da, da, da Link é copiar Tempo atual Foi depois que você marcou? É, isso aqui não Porquinha da sorte Porra, acredito que eu passei do lado do bicho, velho Ver se isso aqui dá certo Ah não, Iago, não dá, mano Pera, é só você clicar Não tem o time da parada lá? Olha, você continua avançando Ou você voltou os canais? Não, eu continuo avançando Não tem o time da parada? Aonde tá a barra de live lá Da, da, da Do, do canal É só você clicar com o botão direito em cima dela Vai aparecer copiar URL Tempo atual Eu acho que estão me trolando, velho Não é possível Eu tô procurando Acho que foi depois de você matar o portinho Aí, agora tá em Apo7 Olha da verdade, hein, ó E aí, viável Ah, como Deu errado em tudo aqui, ó O origem V, o origem V Pega aí, você vê Pega aí e manda pra ele o link aí Bem na ponta ali, quando ele passar Indo pro lado da capela Ele relogou do lado, entendeu? Caralho, verdade, velho Ah, tá zoando, velho Manda o link dessa porra aí, velho Pega o link aí, eu não tô conseguindo, não Caralho, pera Não é possível, vocês são muito cuzão, velho Não, eu vou tirar uma porra Vou tirar a porra Não, manda o link Clica pro direito e manda o link Manda o link Você não consegue mandar o link? Eu não tô conseguindo Uma vez eu consegui, velho Espera, copiar informações Não, não tem copiar no horário Qual o tempo que você tá aí, velho? Eu acho que não deve dar porque... É live, né? Não, acho que só quando você parar de fazer aí consegue, velho Ó, mas eu vou mandar no grupo pra você ver Você vai ver, ó Eu vou até montar a tela aqui Nossa, Iago, sua cara ainda tá uma vossa Não dá pra perceber que eu tava com sono Eu tô com sono, velho Tá, eu vou desenhar aqui, ó Ó, esse aqui, né? Os inscritos estão jogando o cara, velho Olha, mano, já valia, velho Aí, olha no grupo aí Eu não creio Passei por um javalico, zão Ah, não, velho Meu Deus, Iago Puta que pariu, velho Eu acho que só vai dar pra ver os minutos certinho na hora que... Que você... Encerrar a live Ah, não, depois dessa eu vou dormir, velho Boa noite pra vocês aí da live, velho Fico com Deus, até amanhã Não, velho, fica chateado Não, agora... Velho, não pega a mim, velho Não, isso aí acontece Menos comigo, eu não soube isso? Pau no cu do caralho Porra, mas o javali, ele é muito camuflado, mano É, ele é marrom e é da cor dos bichos, mano Se você não prestar atenção aí Porra, velho Ah, não, velho Pra você ter ideia, pra mim, ele era verde Faz tempo que eu cacei a última vez Não, o pior é que você... Eu coloquei aqui de novo Você olha pra ele Passa o mouse Olha Aí você vira a câmera e ele fica ali no canto E você não vê ele, velho Tá vendo em água, perdeu a chance De um pergaminho de perfuração, velho Pesado É, pergaminho de perfuração, velho Porra, mano do céu Que vontade de chorar Agora eu já penso em o Iago Não, não tem vontade de chorar Mas você voltou lá Você voltou lá no set, que não tava Tô vendo de novo ali, o... Ô Iago Mas não tem vontade de chorar, não Você tinha que chorar se um cara mandasse um megafone E se um cara mandasse um megafone justo agora de noite Aí pegando ele pro coração pedado Aí eu chorava mesmo Peraí, deixa eu mandar um megafone perguntando se alguém matou... Caralho, mano Pô Guilherme pimenta, velho Porra, pimenta, te odeio Ainda Te odeio nada, mano O cara te ajudou, Iago Você sabe qual foda? A live ela é atrasada por questões do YouTube Tá ligado? O YouTube que deixa ela atrasada Ela tem que ter 10 segundos de atraso O cara ainda apertou pro Guilherme e ele nem sabe que troca do Javali Mas ele viu o Javali e você... Ah, Cacarotto Foi na hora que você falou que ia marcar os spots pra mim Ah, agora é culpa do Cacarotto Não, foi bem na hora que você marcou os spots pra mim Porra, cara, tá mandando... Tá mandando um mega O cara perguntou aqui Ô, mano, meu Deus Perguntando... Ué Ô, um de um mandou aqui, ó Agora que eu vou passar por aquele filha da puta, ó Curando um porco e o Iago perdendo os porquinhos, ai meu Deus Ó, os caras escreveram uma coisa grande aqui, ó Caralho, eu parei do lado dele, véi Javali e artroz E pulei de canal Caralho, viado Eu vou dormir Fui Boa noite a vocês Até amanhã Fique com Deus Fique com Deus